Opa, boa noite, muito obrigado aí pelo convite, valeu demais, viu? Eu que agradeço, obrigadão, Sérgio, pessoa super simpática, obrigada mesmo de coração por ter vindo. Tá, eu que agradeço aí demais pelo convite aí. Obrigada. Antes da gente bater o nosso papo, dá um recadinho aí pro pessoal que tá assistindo a gente, estamos ao vivo no YouTube, pessoal, se vocês têm perguntas, mandem pra gente aí pelo chat, belezinha? Se vocês quiserem fazer cortes aí, vocês podem fazer isso agora de podcast terminar, e já chama todo mundo, deixa o seu like, ativa o sininho, tem vários podcasts legais aqui, beleza? Acho que vocês vão gostar, não sei. É legal. Sérgio, eu vi que você já ficou em plataforma, né, de plataforma de petróleo. Já há muitos anos da minha vida. Mas você é geofísico, né? Sou geofísico. Desculpa, é que eu sou meio ignorante, né? Eu tô tranquilo, o que é isso? Mas aí você tava trabalhando lá, como que foi? E que eu fiquei curiosa mesmo. Não, então, porque é o seguinte, né, eu, minha história é mais ou menos assim, né? Quando teve o cometa Halley, lá em 1986, eu vi o cometa Halley, né? E na época, pra quem não viveu essa época, era assim, tudo era o Halley, tudo. Então, você ia na loja de brinquedo, era só brinquedo do Halley, tinha o Halleyfante, que era um elefante do Halley. Era um foguete, assim, era um foguete, um cometa, assim. É, não, ele era um elefantezinho, ele não tinha nada a ver com cometa, só colocava um nome nele. Ai, meu Deus. Era Halleyfante, tinha a família Halley, que era um grupo musical que ficava rodando, tudo, fazendo música. Aí tinha muita revista em quadrinho do Halley, revista do Halley, só se falava no Halley. Que legal. Naquela época. E aquilo ali meio que, aliás, cumpriu o objetivo, né, vamos dizer assim. Porque teve uma geração muito grande de pessoas que gostam de astronomia, que elas começaram a gostar com Halley. Porque foi uma enxurrada de coisas, não tinha como você não querer saber sobre espaço. Era um negócio impressionante mesmo. Isso aí foi em 1985 e 1986, quando ele passou. Não passou tão bem igual tinha sido antes, né, em 1910. Então veio toda aquela história, né. Em 1910 a Terra passou dentro da cauda do cometa e tudo. E em 1986 ele não foi tão, assim, maravilhoso no céu. Mas, por exemplo, eu vi, muita gente viu, tem foto, tem tato normal. Cometa é assim mesmo. E aí eu me apaixonei por astronomia. E aí falei, desde então eu decidi que eu queria ser astrônomo. Nossa, desde pequenininho. Desde pequeno. Quantos anos você tinha mesmo, quando ele passou? 11 anos, mais ou menos. É, 11 anos. E você já sabia o que um astrônomo fazia? Não. Então, esse que é o grande problema. Eu pensava que eu sabia, entendeu? E eu sempre gostei de observar e tudo. Aí depois eu tive telescópio e tal. Quando chegou na época de me inscrever no vestibular, né. Eu falei, cara, não vou fazer. Ia fazer astronomia. Só que astronomia só tinha no Rio de Janeiro. Nossa, isso aí era de São Paulo. Na graduação. Nem eu nem era de São Paulo, era de Minas. Meu Deus. Bem mais longe. E aí o que aconteceu? Eu escrevi uma carta para um grande astrônomo. Uma carta, carta a mão mesmo, viu galera. Aqui em São Paulo, chamada Daminelli. E ele me respondeu a carta. E ele falou assim, ó, não faz astronomia direto não. Que bom que ele te respondeu. Ele me respondeu. A carta ainda é super difícil, né. Exatamente. Ele falou, ó, não faz astronomia direto não. Você faz o seguinte. Faz um curso antes e depois você faz astronomia. Então, tipo, faz física e depois faz um mestrado em astronomia. Faz geofísica e faz um mestrado em astronomia e tal. Eu falei, ah, beleza, até gostei da ideia do cara, né. E aí eu me inscrevi para fazer geofísica. Por quê? Porque era no mesmo Instituto da Astronomia. Aqui na USP tem um instituto chamado IAG. Instituto Astronômico e Geofísico. Ai, que legal. Os dois juntos. Os dois juntos. Ainda tem meteorologia também junto. Tem três cursos ali. É legal pra caramba. Aí eu falei, beleza. Me inscrevi em geofísica. Passei no vestibular que não tinha quase concorrente nenhum, né. Pouca gente sabia. Até hoje sabe pouco o que que é. É um curso legal. E na época sabia quase ninguém. Aí passei no vestibular, mas eu passei pra fazer astronomia. Porque eu ia fazendo as matérias de astronomia. E daí ia eliminando. E aí ia dando um jeito ali pra depois, quando terminasse, ia ficar mais fácil de eu virar astrônomo, que é o que eu queria. Aí em 94, em 1994, ia ter um eclipse da lua, igual teve de ontem. Ai, foi lindo. Foi lindo, né. Que sangue, né. Você fez live, né. Fiz live tudo, é. Em 94, teve um bem parecido. E tinham três astrônomos conversando ali no IAG. E eu perguntei pra eles assim, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Aí os três viraram pra mim e perguntaram assim, que eclipse? Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não tinham nem ideia que ia ter eclipse, entendeu. E aquilo ali me deu uma decepcionada muito grande com a astronomia. Sabe, porque eu falei assim, caramba, eu fico empolgado e tal, e na verdade, quando você vira astrônomo, meio que parece que você perde essa ligação com essas coisas, entendeu. Besteira minha, porque não perde não, tá, pessoal. É porque aquele pessoal ali que eu fui falar era um pessoal especialista em outra área, e na hora ali eles não estavam nem ligados nisso, entendeu. E eu tava, porque é, né, é totalmente diferente. Mas aí isso me deu uma decepcionada, sabe. Aí eu falei, caramba, eu não vou ser astrônomo não. Então o que eu vou ser? Bem, já que eu tô aqui fazendo geofísica, né, vamos seguir por essa área aí. E quando eu terminei o curso de geofísica, né, geofísica, porque quem não sabe o que que a gente estuda, a gente estuda o planeta Terra através de métodos físicos. Nossa, como que é isso? Parece, nossa, é, é, como que é o curso? É muito matemática? É, muita matemática, muito cálculo, muita física e muita geologia. Você tem que entender um pouco dessas três áreas. Então, por exemplo, você quer descobrir água, tá. Ah, vou fazer aí uma campanha pra descobrir água pra uma cidade. Igual durante a minha graduação, eu fiz um estudo em Capivari, que tava com problema de água aqui no interior de São Paulo. E aí você faz um poço? Como que é? Não, então, você não faz um poço, porque você tem que descobrir onde que tá a água primeiro pra depois fazer o poço. É, pra você ser nascente, né. É, e como que você faz isso? A água, ela fica no meio da rocha. Fica. Só que quando uma rocha, ela tem água, ela muda algumas propriedades da rocha. Ah, entendi. Então, você tem equipamentos que você passa em cima da terra, que eles conseguem medir essas mudanças de propriedade. E é 100% de certeza? Não, não é 100%, não. Mas é, tem um bom nível de acerto. E aí, com isso, então, você mapeia essas mudanças e aí você consegue descobrir onde que tá a água. Vai lá e o pessoal fura. Então, geofísica faz isso. Quando eu terminei meu curso de geofísica, tava o ramo do petróleo no Brasil, ele tava muito, muito aquecido. Muito aquecido mesmo. Pra você ter uma ideia, existem navios, né, porque o petróleo, ele tá na terra, mas na parte oceânica, né, que a gente chama. Então, você tem vários navios que passam esses equipamentos, você não tem como você passar ele andando. Eu acho que é sonda, né, tipo sonar, né? Isso, tipo sonar. Então, o que você faz? Você põe ele no navio e sai com o navio fazendo isso. Na época que eu me formei, pra você ter uma ideia, cerca de 30% de toda a frota desses navios do mundo, tavam no Brasil. Nossa, eu tava procurando aqui, então, o petróleo. Tava procurando aqui. Então, aqui tava muito aquecido mesmo esse mercado. E eu terminei o curso, me formei, eu fui o único que formei na minha turma, eu terminei e aí já tinha esse emprego, pra trabalhar embarcado. Você foi o único. Quantas pessoas tinham nessa turma? Entraram 20. 20. Só que aí o pessoal vai desistindo, porque muita gente não sabe o que que é e tal, sabe, vai largando. Flamuroso, você nem chega lá, às vezes não é o que que é. Não sabe. Tem o pessoal do Sense & Show, que faz podcast aqui com a gente de sexta, e eles também tem o Gerson e o Daniel. Eles são de turmas diferentes, acho que é uns dois anos de diferença de turma, assim. O Gerson foi o único da turma dele também que se formou na USP em física. É isso aí. Meu Deus. É, acontece isso. Na USP acontece esse fenômeno aí, em alguns cursos. E aí com isso eu fui trabalhar embarcado, entendeu? Aí comecei a trabalhar embarcado, trabalhar embarcado. E aí comecei. Trabalhei, eu trabalhei dois anos nessa primeira etapa. Aí o que que acontece? Esse pessoal que vinha pro Brasil, eles te contratavam por projeto. Então depois que acabava o projeto, eles iam embora e te mandavam embora. E aí nessa, eu gostei do negócio de petróleo. Aí o pessoal ficou sem emprego, né? Falei, vou fazer mestrado. Aí fiz mestrado em engenharia do petróleo. Aí emendei, fiz doutorado em geossciências, tudo na Unicamp. E aí falei, e agora, né? O que que eu vou fazer? Aí eu tava cansado já do meio acadêmico, que o meio acadêmico também não é essas mil maravilhas, né? Que o pessoal fala, né? E falei, quer saber? Vou voltar a trabalhar. E aí voltei a trabalhar com petróleo. Embarcou novamente? Aí embarquei. Embarquei durante muitos anos mesmo, entendeu? Muitos. Só que aí embarquei diferente. Eu embarquei como geólogo, como geofia. Embarquei fazendo várias coisas, tanto em navio como em plataforma de petróleo. Então trabalhei muitos anos. Depois também cansei disso, que eu morava longe. Já tinha minha família aqui. Morava no Rio, entendeu? Então eu ia pro Rio. Todo domingo à noite e voltava do Rio toda sexta à noite. Fiz isso durante anos e anos. Meu Deus. Fica o coração, né? Porque se a família tá lá, esse trabalho embarcado, toda semana você ia pra lá ou é tipo, era uma vez por mês? Não, toda semana. Toda semana. Toda semana. Eu há anos passando aí por essa estrada aí, pela Dutra aí. Tenho milhões de quilômetros aí. Só nesse período. Aí vai enchendo o saco também, entendeu? Aí cansei também disso e tal. E também chega em empresas, você vê que você não vai crescer mais do que um certo ponto, entendeu? Porque assim, os dois meios são complicados, tá? Tanto meio das empresas, da indústria que a gente chama, como meio acadêmico. E aí, vim embora e hoje eu trabalho na Unicamp de novo. Trabalho lá como pesquisador e tudo no Cepetro que chama, que é o Centro de Estudo de Petróleo. Que legal. Então isso aí é meio que o resumo. E aí, né? Onde que entra a astronomia? Cadê a astronomia, né? Porque a astronomia ficou perdida lá atrás, né? Você queria fazer. Eu queria fazer. Aí em 94 aconteceu isso, né? Aí eu decidi levar a astronomia como hobby mesmo, sabe? Então eu fazia observação e tudo. E depois com o tempo, o que eu vi? Que você pegava jornais e revistas aqui do Brasil para ler sobre a astronomia. Tinha muita coisa errada. Muita coisa, às vezes, que era traduzida errada. Muito problema. O pessoal não tinha conhecimento para escrever. É, o pessoal não tinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a fazer divulgar. Aí eu entrei nessa área de divulgação científica, né? Que a gente chama. E na área de astronomia. Então eu pegava matérias soltadas lá fora. Livros, lia livros, lia tudo. E comecei a fazer essa área de divulgação aí. Para tentar dar uma melhorada aí nessa parte aí. E aí que veio aí. Eu tive blog durante... Aliás, tenho até hoje. Meu blog, spacehodei.com.br. Até hoje eu tenho ele. Comecei no blog antes mesmo do canal do YouTube. Tudo, né? Muito antes, é. Porque antes também não tinha nem como ter canal, né? Não tinha internet, né? Não tinha nem internet suficiente. Não tinha nem equipamento existia aqui no Brasil, né? E aí depois com o tempo, como foi tudo migrando, né? Saindo dessa parte mais escrita para essa parte mais audiovisual, né? Aí eu migrei e criei meu canal lá, o Space Today. Aí estamos aí. Criei em 2015. 2015. 7 anos já. 7 anos. Está com o podcast também. Nossa, é muito interessante. Estou com o podcast também. Então, aí vem. Aí você vai se adaptando, né? A essas mudanças que vão acontecendo aí para melhorar também. Toda essa parte de divulgação. Porque precisa, né? Então, foi essa aí. Foi meio que a trajetória aí. E você? Você acha que existe vida fora do planeta Terra? Não, vida acho que sim, mas vida... Ai, eu não sei explicar. Tipo... Tipo a gente, né? É, tipo a gente. Tipo vida inteligente, assim. É vida inteligente. A gente fala, né? Que a gente é, né? Será que existe do outro lado, assim, bem longe? Um planeta que está mandando, sei lá, sondas para outros planetas próximos também para procurar vida e água? Já aproveitei e coloquei a pergunta do Eduardo. Olha, só do Eduardo. Sérgio, a clássica pergunta. Você acredita em vida inteligente fora da Terra? Está lendo o pensamento. É isso aí, não. O pessoal sempre pergunta isso para mim, né? Assim, vamos lá. Acreditar, né? Eu, pessoalmente, não acredito. Igual a gente é desenvolvido, né? Eu acho que não tem. E aí o pessoal fica bravo comigo, entendeu? Como assim? O universo é muito grande e tal, né? Mas aí o que eu falo e tento explicar é o seguinte. Gente, olha só. Para ter a vida aqui, desse jeito que a gente é, vamos supor, né? Porque também a gente só pode procurar a vida do jeito que a gente conhece, né? Que é essa aqui nossa, que é baseada em carbono. Então, olha só o que você precisa. Precisa de um planeta parecido com a Terra. Tem que ser rochoso, ter oceano e tal. Nem vou considerar isso aí, não. Deixa isso aí quieto. Mas tem que ser um planeta parecido com a Terra. Ele tem que orbitar uma estrela parecida com o Sol. Tem que estar numa distância certa também. Nossa, muito de acaso, né? Aí esse planeta tem que ter uma atmosfera com nitrogênio, oxigênio, carbono, ozônio, metano. Vários gases na sua proporção correta. Porque se aqui na Terra a gente tivesse um pouco mais de nitrogênio, um pouco menos de oxigênio, a gente não seria a gente. Seria um outro bicho aí qualquer, entendeu? Fora isso, você tem que ter uma lua igual a nossa. Tem que ser uma lua grande, porque a nossa lua é muito grande. Na distância correta também, pra ficar tudo estabilizado. Você tem que estar num sistema planetário que tenha planetas grandes, igual o nosso, que tem Júpiter e tal, que ajuda a meio que proteger a gente também. É verdade, né? Ou até que não. Ou até mesmo mandar coisas pra cá pra destruir coisas na hora certa. Por exemplo, os dinossauros. É verdade. Então, e se aquele esteróide a gente tivesse batido lá? Será que ele estava aqui até hoje? Como teria sido? Ai, gente, será que a gente estaria aqui vivendo com eles? Exatamente. Então, olha quantas coisas eu falei aqui. E eu não falei nem nada ainda, hein? Só falei o básico. Então, a grande questão é a seguinte, ó. Quantas variáveis dessas precisam existir, serem combinadas da forma correta pra nossa vida estar desse jeito? Então, o pessoal fala assim, ah, mas o universo é infinito. Beleza, o universo é. Mas as condições pra vida, elas não são infinitas. Ou, às vezes, elas até são infinitas da forma que elas são combinadas. E aí é pior ainda. É verdade, né? Porque a gente, talvez a gente nem saiba, amanhã pode chegar um biólogo aqui e falar, descobri um negócio. Que pra ter vida, a Terra deve ter passado por um momento assim com a água numa temperatura e numa tal profundidade. Se não fosse assim, não teria a vida ser desenvolvida. Nossa, pode ser. Então, a gente não sabe o que tem pra descobrir ainda dessas variáveis aí. Então, por esse motivo, que eu acho que não tem. Mas, eu acho legal pra caramba procurar. Então, existem projetos aí que procuram vida, né? Tem um, tem dois muito legais. Tem um que a gente ficou ouvindo, que é o do filme Contato. Pessoal, não sei se já viram Contato, filme do Calceio, baseado no livro, né? Do Calceio, aquela Judy Foster. Não, aquele filme, é aquele que é com a, aquela atriz que fez Resident Evil? Que daí tem a câmera? Não. Não, não é? Ah, não, eu tô viajando. Não, o Contato é com a Judy Foster e com o, como que chama aquele, Matthew Montgomery lá? Eu acho que eu devo ter assistido. Ele faz o papel de um padre, mostra ela, tem uma cena clássica dela em cima de um carro com um fone de ouvido, assim, nas antenas. É legal pra caramba. Se você não viu, veja que é sensacional. Esse filme Contato é baseado no livro do Calceio, que o Calceio era um cara fanático em procurar vida e tudo. E conta a história de quando eles recebem um sinal coerente, porque eles estão ouvindo o universo. Então, esse é um projeto famosíssimo, chama SETI, que é Search for Extraterrestre Intelligence, ou seja, busca por inteligências terrestres. E aqui tem um negócio importante, tá? Não, eles não, não é questão, não é vida. É inteligência mesmo. Vida pode ser, né? É um micro-organismo, né? Isso. Porque, não sei. E por que a gente faz isso com ondas de rádio? Porque existe... Deixar se esconderem. Não, e tem outra coisa. Existem teorias que dizem que pra uma civilização ser considerada evoluída e inteligente, ela tem que dominar a comunicação via ondas de rádio. Esse é um livro. Também quem colocou isso foi alguém aí que colocou. Você aí que tá vendo pode pensar numa outra coisa, mas um cara foi lá e colocou que é esse o padrão. E se eles se comunicarem de outra forma, que a gente não entende? Pronto. Às vezes eles já mandaram, mas a gente achou que era ruído. Exatamente. É, isso aí que é o negócio. E esse que é o problema. Porque a gente coloca, vamos dizer assim, restrições que a gente conhece baseado na nossa vida. A comunicação via rádio é uma das coisas mais evoluídas que a gente tem. A gente consegue mandar sinal pra sondas que estão distantes. A gente consegue transmitir coisas aqui e tudo. Então, só que é isso que você falou. E se eles se comunicam de uma outra maneira? Nós nunca vamos saber, porque nós estamos restritos, procurando de forma restrita. Então, esse é um projeto muito legal, que é de busca. Nossa, eu lembrei de uma coisa. Você falou de projeto SET. Você lembra disso? Ah, então. Isso aí é legal pra caramba. É no papel de parede. É no protetor de tela, né? Não, então. Isso aí o que é? O SET, esse projeto. Qual que é a ideia do SET, então? Ele tem as antenas espalhadas pelo mundo e ficam recebendo sinal sem parar. E a ideia dos caras era encontrar um sinal coerente, que não fosse ruído. E aí, na época, quando surgiu o projeto SET, você não tinha tanto computador assim. Aí eles criaram o SET at home. Qualquer pessoa, você tem lá seu computador. Não tem seu computador gamer lá que você joga? Tá lá. Então, você tá aqui agora. Eu podia ter deixado ele ligado. Ele tá lá procurando, entendeu? Ele tá lá, ele tá sendo usado pelo projeto SET pra processar esses sinais. Então, você entrava lá no lugar, se cadastrava e você colocava o SET at home pra rodar na sua casa. E com isso, o que aconteceu? Eles tinham um número X de computadores. Com esse projeto, eles acabaram tendo uma rede mundial. Foi o primeiro projeto, assim, que a gente pode dizer, de ciência cidadã, que a gente chama. Que é um cidadão comum, igual a gente, ajudando a fazer uma ciência de alto nível, que é o SET. Então, isso aí era legal pra caramba. Aí tem todas as estatísticas de quanto que foi usado, de quanto que... Não, isso aí é um negócio legal. E o que que acontece? Não encontraram nenhum sinal coerente. Até hoje, não encontraram. Mas aí, um pessoal chegou e falou assim, mas nós estamos ouvindo, né, cara? Estamos ouvindo. E se a gente resolvesse mandar? Mandar um sinal, meu Deus. Mandaram música, né? Então, aí criaram outro projeto, que é o METI, que é o M-E-T-I, que é o Messaging to Extraterrestre Intelligence. Mensagem pra eles. Mandaram a mensagem, aí se juntaram uma galera e falaram, aí começa, que mensagem que nós vamos mandar? O que que você incluiria na mensagem, por exemplo? Eu? É, fala aí uma coisa. Venha em paz se você... Pronto aí, tá vendo? Então, começaram a colocar várias coisas. Colocaram música, colocaram sons de bichos da terra e criaram uma mensagem. Nossa, mas fica uma zona onde isso... É, não, fica mesmo. E sabe o que aconteceu com a discussão que tem hoje? Tem uma discussão ética nisso aí. É. Porque no meio de tudo isso, colocaram aonde que tá a terra. Ah, tá. É, mandaram o endereço nosso, né? Mandaram o endereço. Achei que tinham mandado uma música da Anitta pro espaço. Não, é, nesse negócio de música foi até legal, cara. Os caras fizeram um festival na Finlândia, se não me engano, e o festival era... Todas as músicas que fossem tocadas ali, estariam nessa mensagem. Meu Deus. Então eram bandas, assim, não tem nenhuma banda conhecida, bandas independentes e tal, mas todas as músicas que tocaram ali, os caras comprimiram ela e colocaram nessa mensagem. Legal pra caramba, né? É muito legal, mas tem alguma letra que, sei lá, é meio rebelde, fala de alguma coisa assim. Nem sei. Porque se tiver, vai que eles entendam e pensam que é um chamado. Entende errado, né? É, tomara que sejam mensagens boas, que estejam nessas bandas aí, né? Que eles estão ouvindo. Mas isso aí criou uma confusão. Tá tendo uma discussão até hoje disso aí, da parte ética. Você mandaria o endereço da Terra pra fora ou não? Não, eu não mandaria, tipo, é como se na internet a gente colocasse nosso telefone, o endereço da nossa casa. Exatamente. Todo mundo ia saber. É, isso aí. Eles podem usar pro bem ou pro mal. É, mas o sinal nosso tá espalhando pra tudo que é lado. Imagina uma civilização que vive lá 82 anos-luz daqui, agora os caras tão recebendo os vídeos da Segunda Guerra Mundial. Então, mas olha que legal. Os caras acham que nós estamos loucos. Isso aí. É verdade. Mas quer ver um negócio bem legal? Legal, essa mensagem aí, ela foi mandada por uma estrela que tá, isso mesmo, uma estrela que tá a 39 anos-luz de distância. Então, você mandou o sinal. Ele vai demorar 39 anos pra chegar lá. Se alguém entender e mandar ele de volta, ele vai demorar 39 anos pra voltar. Nossa, vai demorar muito. Mas você acha que é muito? Ah, eu acho que sim, porque 39 anos pra ir. Não, são 80 anos. É, a pessoa pode ter morrido. Mas acho que no calendário galáctico é um... Não é nada. 80 anos não é nada. É também, né? Então, quer dizer o quê? Isso tá acontecendo esse ano. Quer dizer que daqui a 80 anos, a gente pode receber a resposta desse pessoal. Ah, a maioria... Nossa, eu tipo, vou tá... Não vou tá vivo. É, nós não vamos, mas vai tá aí. Então, tem toda essa questão aí que tá rolando. Então, tem essas duas coisas aí, que é o de procurar e de ouvir. Ah, mas os caras viajam e tal. Cara, podem até viajar. Mas o problema nem é esse. Sabe o que é legal de tudo isso? Que um monte de coisa que é desenvolvida. A partir disso é legal. Por exemplo, o 7 at home. É muito legal. Esse negócio de ligar computadores no mundo inteiro. Hoje a gente tem isso. O tempo todo, né? É verdade. Conectado na internet. Você tá conectado na internet. O 7 at home começou numa época que nem a internet tinha direito, entendeu? Então, eles conectavam. Começaram conectando via BBS. Toda aquela coisa, aquele histórico da internet. Isso aí ajudou muito. Porque muita gente usou isso aí pra testar conexão e tudo. Então, assim. O objetivo final é um. Mas as coisas que são geradas pra chegar naquilo lá. Benefício, né? São muitos benefícios. Então, continuem procurando ou enviando mensagens aí. Vamos ver o que vai dar, né? É interessante. A gente não tem nada comprovado. Mas aí que alguém descobre alguma coisa. Eu queria saber. Aí. É. O Di colocou ali uma pergunta. Dizem também que, tipo, nos Estados Unidos. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Tem contato. Só que é interessante. Salve, Joyce. Obrigada pelo superchat. Boa tarde. Boa noite. Sérgio Anjosi. Conheci seu canal por causa do Sérgio. Tô gostando bastante. Obrigada, Joyce. E aí, Sérgio. Consigo ver a lua vermelha? Ontem ao vivo. Risos. Abraço. É. A Joyce é uma até apoiadora lá do Sem Sem Fim. Nosso podcast. Valeu aí, Joyce. Então, né? Ontem foi. Ontem teve eclipse, né? Pra quem não sabe aí. Eclipse total da lua. Bonito pra caramba. Eu fui pra um observatório pra assistir e não vi nada. Ai, eu ia te perguntar se a vista é melhor. Não vi nada. Acredita nisso? Mas é assim. A vida do astrônomo é essa frustração o tempo todo, sabe? Mas foi bonito pra caramba. Aí quem viu, coloque aí foto. Divulguem as fotos. Foi bem bonito. Foi um eclipse total da lua. E o próximo desse nível aí que a gente teve igual ontem. Que foi a noite inteira. É só em 2025, pessoal. Só em 2022. Até mais ou menos tá aí. Mas é bonito, né? Vermelhão lá. É. Ficou vermelho, né? Em vários lugares. Aí São Paulo o tempo ficou aberto e eu fui pro interior pra poder ver o céu legal. E não vi nada. Mas não tem problema não. Nós fizemos uma live lá que foi muito legal. E o pessoal gostou. Ficamos batendo papo lá e mostrando eclipse de outros lugares do mundo. Só que lá eu tava com um telescópio muito bom e tudo. Nossa, com um telescópio você não conseguiu ver no interior. Ainda que é mais limpo o céu, né? Então. Mas bem aonde eu tava, tava uma camada de nuvem ferrada. Você dá um ventinho pra você. É. A gente ficou lá o dia inteiro tentando soprar as nuvens, mas não deu certo, viu? Ai, meu Deus. Não deu certo. Einstein passou por isso também. Nós ficamos com problema de telescópio. Ele veio pro Brasil, né? Ele veio em Sobral. Foi uma equipe, não foi? Foi uma equipe. Ele, na verdade, não foi pra nenhum lugar, não. É, o Einstein foi. É porque é isso que é legal, né? O fenômeno astronômico comprovando teorias, né? O Einstein tinha feito toda a teoria da relatividade dele. Tudo escrito, tudo com problemas mentais, com exercícios, né? Que a gente fala mentais ali, de tentar descobrir e tal. Só que como que ele vai comprovar? É. Aí teve um eclipse do Sol em 1919, que poderia comprovar a teoria do Einstein. Porque o que acontece é o seguinte, a luz da estrela, quando ela tá vindo na nossa direção e ela encontra um corpo com muita massa, a luz é desviada. Isso que dizia a teoria dele. Qual que é o único jeito de você comprovar isso? É num eclipse do Sol. Ah, por causa da luz ali, vai ser a Terra e a luz. É, porque é o seguinte, ó. Você olha pra aquela parte do céu antes do eclipse, quando ela tá de noite. Aí você tem a posição da estrela. Aí, quando tiver um eclipse do Sol, você vai ali, olha. Quando o Sol é tampado pela Lua, algumas estrelas são visíveis. Então, você vai lá durante o eclipse e mede a posição da estrela. Pra ver se dá pra ver elas. E aí você vai ver que tem uma diferença. Por quê? Porque durante o eclipse, a luz dela tá vindo, mas passou pelo Sol e foi desviada. Então, ele comprovou isso aqui em Sobral, no Ceará. E veio a equipe, ele mandou. Teve uma outra vez também que a Alemanha tava vingada. Tava acontecendo aquelas coisas. Daí o telescópio dele foi confiscado, eu acho, né? Também. Ele não conseguiu chegar, né? Teve, teve também. E teve muito problema com isso. Veio uma equipe aqui pro Brasil e foi uma equipe lá pra Ilha do Príncipe. Que eram os dois lugares do mundo onde tinha terra que ia ter esse eclipse. O pessoal que foi pra lá, o céu tava lindo e tal. Mas na hora do eclipse, o tempo fechou. Ai, meu Deus do céu. A mesma coisa. Só que aqui em Sobral, não. Aqui em Sobral, o tempo foi legal. Então, as fotos que foram usadas pra comprovar a teoria do Einstein, foram as fotos de Sobral. Tanto que quem nunca foi em Sobral, vá lá. Lá tem um museu. É bonito pra caramba. Tem a praça. Tem um lugar onde foram feitas observações. É tudo preservado lá em Sobral. Então, vale a pena visitar aí quem gosta disso, que é muito interessante. Aí, depois de alguns anos, o Einstein visitou o Sobral. Ele foi, eu ouvi ele falando que ele deu palestra e tava calor e tal, né? Isso, imagina. O cara lá, austríaco, alemão e tudo, vem parar no Ceará, né? Não ia. Pegar praia, imagina. Será que ele foi na praia? Acho que deve ter ido ali no Rio de Janeiro, deve ter ido. Deve ter ido. Deu malhadinha, é o mar conhecido, né? Exatamente. Fiquei nele. Nossa, isso é muito interessante. Muito engraçado. Ó, mensagem do Salão. Salve, Samuel. Boa tarde, Sérgio Anjoso. Boa tarde. Aristóteles, na antiguidade, já falava que a Terra era esférica. De onde vem a fé dos terraplanistas, do terraplanismo da Terra? Parabéns pelo trabalho dos dois. É nós, Samuel. É polêmico. Ah, é. Isso é um problemão, né, cara? Mas é isso mesmo que você falou, né? O Aristóteles, há muitos, milhares de anos antes de Cristo, ele já sabia que a Terra não era plana. Porque, assim, esse negócio da Terra plana, Terra plana é um negócio meio natural. De você imaginar que a Terra é plana. Porque se você sair na rua aqui e olhar, você não vê a curvatura. Não, não tem como. Não tem como você ver. Entendeu? Por isso que o Aristóteles propôs lá, fez lá o experimento com as varetinhas, numa cidade e na outra. E aí ele mediu a diferença da sombra. E com aquilo ali ele calculou a curvatura da Terra. Aí, beleza. Depois passaram-se muitos e muitos anos. As grandes navegações também provaram isso, né? Porque o pessoal tinha medo mesmo. Tá na época das grandes navegações. de passar e cair. Tanto que se você pegar livro de história, fala, eles morriam de medo de monstros e de cair pela borda da Terra e tudo. Até que alguns malucos lá, né? Colombo, Fernão de Magalhães, outros lá, falaram, quer saber, cara? Vou lá, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí foi por isso que eles até mandavam um monte de navio, né? É, senhor. Vai que alguns caem, a gente volta correndo. Salva. Acabou que ninguém caiu pela borda. Chegaram, né? Chegaram aqui, nos Estados Unidos. Eu imagino o medo, né? Tipo, quem vai na frente? É, nossa, coitada da pessoa que vai na frente. Exatamente. Aí, uma coisa, esses caras aí eram o Elon Musk da época. Porque era uma galera que tinha grana pra ter muito navio e mandar. E se desse alguma coisa errada, eles conseguiam se garantir. E aí, o que aconteceu, né? Passaram-se muitos anos, depois mais milhares de anos, e voltou esse negócio aí da Terra Plana, né? Voltou com força aí em algumas décadas. Na década de 50, um cara escreveu um livro sobre isso, entendeu? Falando que a Terra era plana e tal. E depois, um cidadão, lá nos Estados Unidos, ele resolveu fazer o seguinte. Ele falou, eu vou ensinar como que cria uma teoria de conspiração. E vou mostrar pra vocês como é fácil fazer isso. Olha aí a teoria da conspiração dele. Era a Terra Plana, entendeu? Existe até, eu ouvi, acho que eu ouvi o corte seu falando em algum lugar. É, porque ele pegou, porque é muito fácil. Primeiro, vamos pegar um lugar pra gente se basear e que tenha força. A Bíblia. Então, tem algumas passagens da Bíblia que se você ler ela de forma literal, lembrando que a Bíblia não é pra você ler ela de forma literal. Você tem que ler interpretando aquilo. Mas se você ler da forma literal, você fala, caramba, aqui fala que a Terra é plana, aqui fala que a Terra é plana. Então, o que esse cara fez? Beleza, então eu já tenho aonde me basear. Que era um negócio super forte. Imagina chegar pra alguém e falar, cara, tá escrito na Bíblia. Com isso, milhões de pessoas já começam a acreditar em você. Então, ele bolou uma maneira e ele criou essa teoria da conspiração da Terra plana. E escreveu, foi até a tese dele. Foi isso. Como criar uma teoria de conspiração, entendeu? E o pessoal fala disso até hoje. Só que aí, o pessoal gostou da ideia. Falou, caramba, não é que esse negócio aí dá certo mesmo. E aí, pegou essa teoria da conspiração e começou a usar. E aí, várias, principalmente igrejas evangélicas começaram a usar isso, baseado no negócio da Bíblia, né? Com forte coisa ali na Bíblia. Porque na Bíblia tem uma passagem, por exemplo, que diz assim, Deus criou um domo pra separar as águas superiores das águas inferiores. Porque o pessoal falava assim, que você olha pro céu, por que o céu é azul? Porque tem água. E por que que a água que tá lá no céu, ela não cai aqui na Terra? Por que a gente não tá molhado o tempo todo? Porque tem alguma coisa que tá separando. E aí você vai na Bíblia e você encontra essa passagem. E aí você encontra várias outras. Só que existem várias outras centenas de passagens na Bíblia que falam que a Terra não é plana. Por que? Como a Bíblia foi um livro feito de vários livros, e cada um escrevia de um jeito, e hoje o pessoal lê literalmente cada um, aí sabe o que que é engraçado? Você fala assim, mas e essa passagem aqui? Ah não, mas isso aí... Uma coisa que você diz a outra. A Bíblia era tipo Wikipédia. É, então. A época era. Então, mas aí você mostra essa outra. Sabe o que que eles falam? Não, mas aí você não pode ler desse jeito. Ué, mas e a sua? Pode? É, porque aí começa toda... E aí, com isso, começa toda uma confusão muito grande. Entendeu? Por que? Começou a se difundir muito, principalmente no meio evangélico, entendeu? TVs evangélicas, cultos, assim. Eu já vi milhares de pessoas, assim, acreditando e tal. E o pessoal soube usar a internet, né? Então soube usar o YouTube, e aí eles aprenderam também como outras teorias de conspiração fizeram. E pegaram ali elementos dela e falaram, cara, é assim que a gente tem que fazer, e vamos pra cima e tal. E aí um canal começou a se ajudar o outro, um se ajuda muito ali, um ajuda o outro e tal. E aí deram essa explosão aí, né? Aí alguns artistas famosos também começaram a falar disso, né? Lá nos Estados Unidos ficou famosa a história do rapper, né? Aquele B.O.B. lá. Ele falou que... Em 2015, na verdade, ele falou que a terra era plana e tal, entendeu? Aí teve até uma briga com o Neil deGrasse Tyson. Depois de alguns anos, o próprio Stephen Curry, aquele jogador de basquete, chegou a falar e falou que o homem nunca tinha pisado na Lua e tal. Ai, que acostumado. O pessoal fala, né? Às vezes, é acostumado e tal. Mas eu ouvi o outro dia, assim, se tipo... Eu li, na verdade. Se tivesse sido filmado naquela época, que era uma corrida dos Estados Unidos e a Rússia pra chegar na Lua, com certeza a Rússia ia desmentir. Claro. E ela comprovou. Ela foi um dos países que falou, não, beleza, eles chegaram, tá aqui, parabéns e tal. Aí depois o Stephen Curry foi até chamado pelo Neil deGrasse. Depois ele falou, não, pessoal, é, falei uma besteira e tal. Aí ele usou, durante anos, aí um tênis que era até o desenho da Lua e tudo, pra mostrar que... E aí, então, foi isso que aconteceu, entendeu? Mas agora, assim, aparentemente, parece que deu uma caída, né? Agora tá vindo a terra rosquinha, né? A terra rosquinha. Então, mas aí, sabe o que é legal, cara? Ah, é pra zoar, tá. É, pra zoar, mas tem teorias dessas aí, por exemplo, tem uma teoria super famosa, que é a teoria da Terra Oca. Eu já ouvi falar. Terra Oca é uma teoria muito mais antiga da Terra Plana. Muito mais. Quem já viu o Godzilla aí? É. Godzilla é baseado na teoria da Terra Oca. Exatamente. The Hollow Earth, é, exatamente. Que dentro da Terra moram ali seres e tal, e o Godzilla é até um cara meio que do bem, né? É, ele é bonzinho. Porque quando ele vê que o ser humano tá destruindo a Terra, ele sai pra... Não é que ele sai pra... Ele sai e mata aquele pessoal ali, porque ele tá vendo que aquilo ali não vai dar certo. Então, o Godzilla é um negócio baseado na teoria da Terra. Quem já viu o Godzilla vs King Kong? Já. Tem uma hora lá que o cara tá falando, atrás dele tem um cartaz, assim, escrito The Hollow Earth. Essa é a teoria. Teoria da Terra Oca. Eu não lembro dessa série. Então, veja que tem atrás dele tem um cartaz, que o cara tá explicando isso. Ah, o pessoal vive lá no meio da Terra. A gente tem que entrar pelos polos. Mas a Terra seria a Oca, a Lua Oca, ou a gente que tem cabeça Oca? A Lua Oca também, né? Você viu a teoria da Lua Oca também? Tem também a teoria da Lua Oca. Exatamente. Então, tem. Os caras vão baseando. Cara, mas hoje, ó. Imagens pra caramba, entendeu? Medidas que você pode fazer. E aí, os Terra Planície, por exemplo, ficou famoso até o documentário deles na Netflix, né? Que eles fizeram de tudo pra provar que a Terra era plana. Eles fizeram documentário. É que eu não acompanhei documentário, não. Nossa, o documentário é super legal, na verdade. Mas é legal. É mesmo? É legal pra caramba. Porque o tema é meio, assim, polêmico. Eu penso, ah, sabe? Será que é bom? É bom pra caramba. Por que que acontece? Além deles fazerem vários experimentos, isso aí até que é legal. Ah, eles provam que eles mesmos... Eles provam que eles estão em raiva. Eles provam. Tanto que a frase final é esférica. Essa é a frase final do documentário. Não. É legal isso. Acho que o Diego comentou comigo que... Mas aí tem uma outra coisa que é bem interessante, que mostra nesse documentário, que eu acho que é a parte mais problemática de tudo isso. Que é, até o que ele perguntou, né? Por que que foi criado isso? Ah, esse cara aí é um outro cara. Depois eu falo dele. Esse cara aí já morreu, coitado. A ciência deles é muito boa. É, esse cara aí morreu já. Mas eu já falo desse cara aí. Mas esse documentário fala um negócio muito legal, que eu acho que é o que... Até o que ele perguntou, que é assim... Aonde que cresceu esse movimento? E aonde esses movimentos crescem? Então, é um negócio assim... Normalmente são pessoas que são excluídas de determinados grupos e acabam se juntando em outros grupos. Só que esses grupos, às vezes, podem crescer e ficar muito fortes. É, várias pessoas ali juntas vão se encontrando. E no caso da Terra Plana, tem um problema que eles batem de frente com a academia. Então, por exemplo, eles chegam assim pra você e falam assim... Ó, José, a Terra é plana. Ah, não, não é não. Você já viu algum físico da USP, já veio aqui te explicar por que que ela não é plana? Você vai falar, não, nunca vi nenhum. Então, eu tô aqui te explicando o que ela é. Aquele cara não vem aqui porque ele tá aí te escondendo. E aí a pessoa... Eles falam desse jeito. E aí a pessoa fala, caramba, pior que é mesmo, né? Os caras não vêm e tal. Então, criou esse distanciamento e nesse buraco aqui, que é isso até que o documentário explica, essa galera cresceu ali no meio, entendeu? Mas é legal pra caramba porque eles fazem três experimentos grandes e os três experimentos mostram que... Tem um lá que é de um giroscópio, né? Giroscópio até a gente tem no celular e tudo, né? Que ele só funciona porque a Terra é esférica. Se a Terra fosse plana, ele não iria funcionar. Aí o cara compra um giroscópio, sei lá, de uns 10 mil dólares. Nossa, bom isso aí. E aí o giroscópio funciona certo, porque a Terra é redonda. Aí ele fala, não, isso aqui tá errado. Aí ele vai lá e compra um mais sofisticado ainda, sei lá, 300 mil dólares, sei lá quanto. Meu Deus. Aí vai lá, é, realmente... Não funciona. Meu Deus do céu. E aí nisso tem esse cara aí, por exemplo, né? Esse foguetinho. É, então, esse cara aí, ele já morreu e morreu, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem uma cultura desse negócio de foguete que ela é muito forte. Muito mais forte do que aqui no Brasil. E nos Estados Unidos tem muito inventor. Esse cara aí é um inventor famoso e tal. Esse cara aí... Pô, esqueci o nome dele agora, cara. Esqueci o nome. Ele morreu e esqueci o nome dele. Esse cara aí, ele era famoso pelo seguinte. Tem determinados esportes nos Estados Unidos que no intervalo os caras fazem um mega show. Tem, basquete, né? Basquete e tal. Mas tem outros, por exemplo, NASCAR, corrida de carro. É, eles também fazem? Eles fazem show. E esse cara aí fazia show. Qual que era o show dele? Ele vinha numa rampa. Já viram isso aí, com certeza. E pulava de carro e caía na outra rampa. Pulava, sei lá, 30 carros, 20 carros enfileirados. Esse cara era um desses. E o sonho dele era fazer um foguete. O foguete dele ser lançado e depois ele caía. Caía de paraquedas, ia dar um jeito lá e tal. Aí o que que aconteceu? Pra fazer o foguete ele precisava de grana. Foi arrecadar? Foi arrecadar. E aí o pessoal da Terra Plana, que tá ali, né? Flat Earth. Falou assim, essa é uma sociedade que tem nos Estados Unidos. Falou, cara, a gente paga pra você. Porque vai ser legal, porque você vai lançar o foguete. Você não é da NASA, você não é de nada. Você vai provar pra gente que a Terra é plana. E aí esse foguetinho aí dele, na verdade, é um foguete totalmente caseiro, tá? Tudo isso aí é caseiro, lançado numa catapulta, assim. Só que o foguete dele não sobe nem 50 metros, entendeu? Ele não testou antes, sei lá, com um manequim. Não, ele não testa. Não, o que é isso? Ele foi de vez. E aí ele lançou um, deu errado lá, ele se quebrou todo. Aí depois de um tempo ele foi lançar outro lá e tal. Depois ele acabou morrendo, esse cara aí. Esse, se eu não me engano, ele abre o paraquedas na decolagem, né? Na subida, né? É, isso aí. Mas o negócio, então, é o seguinte, cara. Aí o pessoal fala, ah, o cara é terraplanista. Esse cara não é terraplanista, tá? Ele é um inventor e tal. Ele foi conseguir dinheiro e o pessoal da terraplanista falou, aqui, ó, você quer o dinheiro? Quer dizer, eu apoio pra ele, né? E aí eu ponho lá no meu foguete e tal, entendeu? Mas não tem, ele não é terraplanista nem nada disso, tá? Só recebeu a grana. Mas isso aí é um problema que a gente tem, né? As teorias de conspiração e a internet, o problema ajudou, né? É, dissemina, né? Dissemina muito rápido. É, polêmico, alguma coisa, né? Ninguém quer saber da verdade. Vai tudo, né? Polêmico é muito mais legal. É. É muito mais legal. Presta atenção, né? É. Salve, Murilo Silva. Obrigada pelo superchat. Sergão, parabéns pelo trabalho. Existe um anime no Netflix chamado Cowboy Bibop. Ele se passa em 2075 e os humanos colonizaram as luas de Galileu e Titã. Seria possível até reformar essas luas? Muito bom, Murilo. É, então. Isso aí é até uma mudança bem grande que teve no sistema solar. E esse anime, ele fala um pouco disso, né? Durante séculos, a gente sempre quis procurar a vida aonde? Marte, né? É verdade. Marciano, tal, não sei o quê. Depois a gente viu que Marte, na verdade, é um planeta seco, muito frio, dificilmente vai ter vida. Pode ser que tenha resquícios, fósseis de vida, porque no passado teve água e tal. Só que aí o pessoal descobriu que determinadas luas de determinados planetas, elas são muito mais parecidas com a Terra do que Marte. Então, por exemplo, Titã ali, que ele mesmo citou, né? Titã é o único objeto do sistema solar que tem líquido na superfície, além da Terra. Nossa, pode ter de duvida, sei lá. Então, só que o problema é que esse líquido não é água. Ah, não é o quê? Não, é hidrocarboneto em estado líquido. Metano, etano, em estado líquido. Mas é o único, um dos únicos objetos que tem uma atmosfera igualzinha da Terra. Propícia? Ah, nossa, será que algum dia tem a possibilidade de ter tido água ou não? Não, lá tem água na subsuperfície, tem um oceano de água líquida ainda. Bom. Então, é um objeto que é muito querido pela astrobiologia para o pessoal procurar a vida. Então, esse anime, ele usa isso de Titã. E tem outros dois muito legais. Um é Encélado, que é uma lua de Saturno. E outro é Europa, que é isso que ele quis dizer aqui, lua de Galileu. Na verdade, a lua chama Europa. A lua Europa, ela tem embaixo dela também um oceano de água líquida. E eu sempre indico para o pessoal, assistam um filme chamado Europa Report, que conta um pouco sobre isso aí e tal. É legal? É um filme meio ruim, tá? Mas assistam lá, que vale a pena. E o que ele falou, né? Ele falou uma palavrinha ali muito interessante, que é terraformar. O que quer dizer essa palavra? A gente vive aqui na Terra. Essa condição que a gente está aqui, a gente sabe que ela é boa para a vida. É boa. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa situação aqui e reproduzir em outros lugares. Isso quer dizer terraformar. Então, por exemplo, o que você tem que fazer em Titã para ele ficar parecido com a Terra? Titã é muito frio. Então, eu teria que dar um jeito de deixar a atmosfera dele um pouco diferente. Tem como mudar, sim? Teoricamente, tem. Na prática, é muito difícil. São milhares e milhares de anos para você fazer uma mudança dessa, tá? Milhares de anos. Mas, teoricamente, você consegue. Porque você consegue bombardear a atmosfera desses objetos com determinados gases, que você vai criar um efeito estufa. Ou seja, vai começar a armazenar mais calor. Isso vai esquentar o planeta, ou o objeto, vamos dizer, né? Aí, com isso, você começa a mudar a atmosfera. Aí, você pega aqui na Terra, a gente já sabe, mais ou menos, que as algas foram um dos primeiros seres vivos aqui. E graças às algas fazerem todo o processo delas lá e tal. Eles que produzem mais oxigênio, né? Isso, a alga ajuda a produzir oxigênio. Então, você começa a jogar oxigênio na atmosfera. Então, o segundo passo seria levar algas para esses lugares. Seria interessante. Então, você joga algas ali e elas vão. Só que tudo isso são, passam milhares de anos, né? Você muda a atmosfera, milhares de anos depois você leva as algas, milhares de anos depois você tenta jogar alguma planta ali e tal. Então, teoricamente, tem como. Só que qual que é o grande problema prático de tudo isso? Acho que chegar lá é muito longe. Chegar lá é muito longe. Mas esse é um problema, com certeza. Mas tem um outro. Você mudar globalmente um mundo desse. Você não sabe o que vai acontecer. É, pode produzir um monstro, sei lá. Exatamente. Você leva a alga para um lugar desse, que você não sabe quais são todas as condições. E ela lá começa a se, sei lá, reproduzir de uma maneira maluca, evoluir de uma maneira maluca. Quando você volta lá, tem um monstro gigante. Ela tem um Godzilla lá. Assistam a Europa Report. Por isso que eu falo. Assistam lá que vocês vão ver como que é interessante essa discussão aí. É legal isso aí. Eu vou assistir a Europa Report. É, assista. Então, acontece essas coisas. Então, mudar globalmente. Aqui, Marte, o pessoal já pensou em terraformar. Ah, mandar lá para Marte. É, tinha até um concurso que aí teve os objetos que eles fizeram para casas. Isso, que seriam os habitats. Exatamente, é isso mesmo. E Marte, o pessoal tinha a ideia de jogar ali, dinamitar Marte, jogar bomba atômica. Chegou até, o próprio Alomão chegou a falar isso. Jogar bomba atômica em Marte para poder levantar os gases, criar uma atmosfera. Aí Marte seria mais quente. Com isso, você mudaria a atmosfera, levaria a alga, criaria a água, tudo. Então, esse processo a gente chama de terraformar. É uma coisa muito da ficção científica, tá? Mas tem gente que estuda isso, praticamente, na prática, é impossível fazer. Mas é legal porque tem muito anime, tem muito filme, né? Que é baseado nessas coisas assim, que são interessantes. Os caras não se baseiam, não é numa coisa aleatória, não. É em algo que existe mesmo e é estudado. Eles contratam, acho que pessoas, né? Contratam, os roteiristas, basicamente. São caras que são ligados nessas coisas, né? É legal porque já ensinam a pessoa que está assistindo, gostando de animes, desde pequeno, né? Já ensinam da farmacéria. Aí você dá aquela fisgada, né? Aí a pessoa pode estudar, né? O que é titã? O que é terraformar, entendeu? Se uma pessoa ver um anime desse e fala, caramba, eu queria saber o que é terraformar. Só aí já é um mundo de coisa para você aprender, entendeu? É verdade. Então é legal. Ah, eu gostei. Vocês falaram de evolução, né? E vai que algo evolui para algo doido, né? E a gente acredita na teoria da evolução, né? Porque a gente não é doido. Cara, se não tivesse caído o asteroide aqui e exterminado os dinossauros, será que eles teriam evoluído a ponto de inteligência, né? Provavelmente, eu acho que sim. Será que eles estariam aqui? Nossa, será que eles seriam ali? Então, essa é uma grande questão. E tem uma coisa mais legal do que isso ainda. A Terra já passou por cinco... Isso aí que aconteceu com os dinossauros, a gente chama de extinção em massa. É, deve ser. A Terra já passou por cinco. Nossa, pode acontecer de novo? Pode acontecer a sexta. Ai, que horror! Porque cinco, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cai cinco vezes. Daí eu ia querer ser uma barata. Então. Eu tinha a chance de sobreviver. E olha que a dos dinossauros, cara, nem eliminou tanta coisa assim, não. Eliminou os dinossauros. Mas teve extinções em massa que eliminou 95% de tudo que era vivo na Terra. Meu Deus, só ficou o solo. A Terra não virou nada, entendeu? Tinha muita vida. Lógico que não tinha vida. Tinha uns bichos meio esquisitos aí, uns micróbios, umas coisas. Foi tudo eliminado. Planta, foi tudo eliminado. Nos dinossauros, né? O que que aconteceria se o asteroide tivesse batido, né? Porque a gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Que sorte a gente teve. Porque pode ser, pode ser, que a gente não estivesse aqui. Porque olha só que interessante, né? A extinção dos dinossauros, depois, ela criou as condições para que os mamíferos pudessem evoluir e dominar a Terra. Se isso não tivesse acontecido, vamos supor, né? Os mamíferos não estariam ali. Então a gente, muito provavelmente, não estaria aqui. Seria um mundo, o planeta poderia passar por qualquer outra mudança e tal, mas poderia ser um mundo dominado por um outro tipo de ser. Então é aquele negócio que a gente falou, o negócio da vida. Para a vida chegar nisso aqui que a gente conhece, é uma série de pequenos fatores, entendeu? Acasos, talvez, né? Acasos. Porque aquele asteroide, também tem isso. Ele foi o do tamanho certo. Porque ele não acaba... Olha só o que aconteceu com aquele asteroide. Ele acabou com os dinossauros? Acabou e tal. Mas no fundo do mar, a vida continua existindo. Nossa, baleia, sei lá, os outros animais que existiam na época. Isso. E foi dali que veio a vida depois, até virar os mamíferos. Foi evoluindo, né? Foi evoluindo, né? Foi evoluindo, exatamente. Agora, e se o asteroide fosse muito maior? Nossa. E tivesse acabado com a vida no oceano? É. E se não tivesse sido um asteroide, só mais vários, que tivessem a acabar? Então, é aquele negócio que a gente falou, o negócio da vida. É um negócio muito complicado. Porque hoje, a gente estudando o que aconteceu com a Terra, né? A gente fala, caramba, parece que foi um negócio certinho, né, cara? Parece que, nossa, que sorte, né? Que sorte que acabou os dinossauros que a gente tá aqui hoje. É, porque senão não ia ter como ele ir a pisar nos mamíferos lá e nem um ia escrever. Exatamente. É isso mesmo. Então, essas coisas aí que tem muita gente na astrobiologia, na biologia, que tenta estudar e entender o que vai acontecendo. E aí, repetindo. Por isso, quando pergunto pra mim se eu acredito que tem essa vida aqui igual a nossa, inteligente por aí, eu acho que não, cara. Porque é muita coisa encadeada de uma maneira muito certinha pra gente tá aqui hoje, entendeu? Muitos detalhes nela e que fosse um pouquinho diferente, não teria. E pra ter sorte, não é só, sei lá, pra isso acontecer duas vezes, né? Certo que aqui caiu cinco vezes asteroides, né? Vai que no outro lugar caiu, pode ser que sim, mas é difícil. Ai, meu Deus. Não, então, aí, isso aí que você falou, o pessoal até pensa. E se num outro planeta, por exemplo, ah, tudo bem, não teve asteroide. E aí, os mamíferos já evoluíram muito mais rápido. Então, a gente seria uma civilização muito nova. A gente seria. No universo. E as outras, podem ser que elas já tenham sido todas destruídas. Pode ser. Por isso que a gente não consegue. É. Isso aí foi um cara, um cara famoso chamado Enrico Fermi, que criou um negócio chamado Paradoxo de Fermi. Pode ser. Que ele falava assim, se tem tanta vida por aí, por que a gente não consegue descobrir? E aí, ele começou a pensar nessas coisas. Pode ser que a gente seja muito novo. Pode ser que a gente seja muito velho também. Então, tem todas essas coisas. Eu tenho a teoria do grande filtro. Como que é? Porque o grande filtro é... O filtro. Uma extinção em massa é um grande filtro. Sim. E a gente passou. Passamos. Mas e no próximo grande filtro? É. Pode ser que a gente fique. Então, pode ser que outras civilizações tenham ficado nesse grande filtro aí pra trás. Diferentes. Não passaram. Exatamente. Será que em algum lugar tenha, sei lá, dinossauro, algum outro ser? Isso. Nossa, coisas pra se pensar, né? É, coisas pra se pensar aí. E a cabeça explode assim. Explode, né? Explode mesmo. Legal. Alex, salve, Alex. Obrigada pelo superchat. Sérgio, eu gosto muito do seu jeito de simplificar a ciência. É verdade, é muito bom. Envolvida no nosso universo, me diga. É como sabem a composição dos planetas, principalmente o núcleo? E como sabem detalhes? São confiáveis? Boa, Alex. Então, vamos lá, né? Planetas do Sistema Solar, a gente sabe como são. Dos outros planetas, a gente tem uma ideia só. Vamos lá, o núcleo. Como que a gente sabe do que o núcleo da Terra é feito, se a gente nem chega perto do núcleo? É verdade. Como que eu falo pra você que ele é um núcleo de ferro e níquel? E é assim, é assado. Então, volta lá na minha área, na geofísica. Foi passando. Exatamente. O que que acontece? Imagina que acontece um terremoto lá no Japão. Um terremoto, ele gera ondas. Certo? Essas ondas viajam o mundo todo e vem bater aqui no Brasil. Aqui na USP tem um aparelhinho, um sismógrafo, que registra terremotos do mundo inteiro. Quando essa onda vem se propagando pela Terra, essa mesa aqui, olha, é cheia de camadinha aqui, tá vendo? A Terra é desse jeito. Ah, várias. Várias camadas. Isso. Só que aqui, tudo bem, aqui é tudo madeira. Agora imagina que uma camada aqui é madeira, a outra é areia, a outra é argila. A onda, na hora que ela atravessa essas camadas, ela vai mudando a sua propriedade. E quando eu registro ela aqui, na USP, eu estudo como que ela foi mudando durante toda a propagação dela. Tipo, a densidade. A densidade, exatamente. A densidade é uma das coisas. A densidade, a temperatura, tudo isso. Eu consigo estudar tudo isso através da onda que se propagou. E com isso, eu vou testando, entendeu? Então eu vou fazer. Ah, vou construir uma terra de ferro só. Ah, não ajustou. Porque a onda ia se propagar diferente. Ah, nossa. É assim que eles fazem. Ah, vou colocar um núcleo de ferro mais, sei lá, argila. Como seria? Não se ajustou. Exatamente. Então, a gente tem milhares de terremotos, a gente tem muito dado, e a gente vai criando modelinhos. E tenta comparar esse modelo com o dado que a gente tem. Aí, ah, vamos fazer de ferro e níquel. Opa, bateu em cima. Então, o núcleo da Terra só pode ser desse jeito. Ferro e níquel, mas é impossível, é impossível chegar, né? Impossível chegar no núcleo, impossível. Impossível. E aí, então, da Terra é assim. E dos outros planetas, como que a gente faz? Mais ou menos assim, porque a gente tem sondas que registram, elas mandam um sinal, e esse sinal, a maneira como ele viaja ali dentro do planeta e tal, a gente consegue ter essa ideia de como que é a composição, o tamanho e tudo mais. Então, é assim, e são dados confiáveis, sim, tá? Pode ficar tranquilo com isso. É legal saber disso, porque eu não imaginava que, tipo, era por terremoto, né? Que eles fazem análise e vê qual pode ser a composição do núcleo da Terra. Do núcleo, do manto, de tudo isso, é basicamente por meio de terremotos. Bem legal, bem interessante. Ó, a Joyce. Sobe, Joyce! Sérgio, me tira uma dúvida. Aquele fenômeno das ondas gigantes em interestelar, são por causa da gravidade extrema do buraco negro ou por causa do efeito de maré? Aquele que, quando ele entra lá e o tempo passa de forma diferente? É, isso aí. É, não, mas aí, Joyce, você falou, é a mesma coisa, tá? A gravidade extrema do buraco negro causa, na verdade, naquele planeta, porque, né, pra quem já viu, né, podemos dar spoiler, né? É o primeiro planeta que o pessoal pousa lá, é um planeta que eles pousam e o cara olha assim e fala, caramba, olha que onda já. Ele fala, não, montanha, né? Aí ele fala, não é montanha, não, é onda, né? Onda. E aí a onda vem, passa aquela onda gigante, depois de tanto tempo aquela onda volta e passa de novo. O que que é essa onda? Ficou uma dúvida, né? Quando você vê o filme, você pensa, ah, é onda, né? É onda normal. Mas não é, é um efeito de maré violentíssimo que tem naquele planeta, porque aquele planeta ele tá orbitando um buraco negro, que tem muita força gravitacional. Então, quando o planeta tá girando, aí imagina que o planeta tá girando aqui, às vezes um lado do planeta fica voltado pro buraco negro. Como a força gravitacional é muito grande, ele puxa muito praquilo lá. Quando ele gira, puxa pro outro lado. Então vai fazendo aquela onda gigantesca. Que é o que eles viram no filme. Que é o que eles viram no filme. Exatamente. Então, aí a Joyce falou, se é por causa da gravidade ou por causa do efeito de maré, na verdade é a mesma coisa. É o efeito de maré causado pela gravidade intensa do buraco negro. Então é isso que causa o interesse lá. É interessante, né, saber disso, porque eu vi, assisti, eu vi que mudou a gravidade e tal, mas o tempo, como o tempo ocorria. Mas sabe, e seria legal entender de forma física, né, como isso acontece, é legal. E o buraco, descobriram, né, um buraco negro, né, longeão, né? Descobriram não. Semana passada nós vimos a foto do buraco negro da Via Láctea. Exatamente. É perigoso. Ele tá muito longe. Não, não é perigoso não, tá muito longe. Nosso buraco negro é bem tranquilo, entendeu? Tá calmo, é sossegado. É calmo, é sossegado, mas foi um negocinho histórico, né? A gente tinha visto de uma outra galáxia lá em 2019 a foto. E na época o pessoal sempre perguntou, ué, e a do buraco negro aqui da Via Láctea? Por que que não tiram a foto daqui? Porque você pensa assim, ele tá aqui perto. Não seria mais fácil do que o outro que tá muito mais longe? Acho que o outro é mais interessante. Não sei, a grama do vizinho, sabe? É, não, então, mas nem é isso. É porque o outro é muito maior do que o nosso. Ah, entendi. Então ele é mais tranquilo, vamos dizer assim, de fotografar do que o nosso. O nosso, ele, embora esteja muito mais perto, ele é muito menor, ele é muito pequeno. Não seria interessante. Ele é muito pequeno. Não, ele é interessante. Mas quando você aponta, imagina que você aponta uma câmera. É, vai ser um risquinho só, né? É, não, imagina que você aponta uma câmera pra tirar uma foto de uma criança naquele negócio de girar. Sim. Sabe? Tipo gira-gira. 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 Uma pessoa, uma criança aqui do seu lado. Então você tira uma foto dela, ela tá girando sem parar. Na hora que você for ver a foto, o que você vai ver? Vai ter tudo embaçado. Um borrão. É. Perfeito. Agora imagina que tem uma outra criança, num girar-gira muito maior, gigantesco, só que mais longe de você. Vai ver um pouco menos borrada, né? Menos borrado. É isso aí. É exatamente por isso que fazer a foto do nosso buraco negro aqui foi muito mais complicado que a do outro. Esse borrão que a gente vê, tanto que o pessoal tá falando, a foto é borrada e tal. A foto é borrada porque ela tem que ser borrada. Se fosse um negócio perfeito, alguma coisa tava muito errada. Não ia ser um buraco negro. Exato, porque o que acontece, o buraco negro em volta dele, a matéria tá girando muito rapidamente. É a criança no girar-gira. Entendeu? Só que no nosso que tá aqui perto e é pequeno, ela tá girando muito rápido. Então quando você tirava uma, quando eles pegavam a imagem pra processar, eles não viam nada, eles iam só uma manchona. Então eles tiveram que desenvolver um monte de técnica de processamento de imagem, de dados, pra poder limpar aquela imagem ao máximo, pra poder chegar em algo que fosse interessante de ver. O outro, não. O outro é a criança no girar-gira, grandão, lá longe. Então quando você tirou a foto, você vê um borrãozinho, mas você consegue definir. Então eles já precisaram usar técnicas um pouco menos avançadas. Na verdade, eles usaram técnicas muito avançadas também. Só que a do nosso precisou de coisa além disso. Então essa que é a história. Então não xingue aí a foto do buraco negro. Porque eu sei que tem um monte de gente xingando, porque foi feito todo um hype. Ah, vai aparecer a foto. Aí na hora que vem a foto, aquele negócio assim. Aí o pessoal, caramba, mas essa porcaria aí? Cara, não é porcaria. Foi difícil, né? Foi difícil. E ainda bem que ela é borrada. Ainda bem. Se fosse certinha, algum problema muito sério a gente tinha, viu? E se já teve alguma coisa assim, tipo ir jogar alguma coisa no buraco negro? Ou se ela colocar um GPS dentro? Ou é impossível? Impossível não é. O problema é a gente receber o sinal de volta. É, porque vai se perder lá dentro quando entrar, né? Vai se perder lá dentro. O buraco negro, ele é uma região onde a gravidade é tão forte que a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Vai destruir, quer dizer. Na verdade, a gente nem sabe. É, também, né? Lembra do interestelar? Sim. Ele não entra lá no buraco negro? Eu acho que entra, não lembro muito bem. Não, então, ele entra lá e ele vê aquela biblioteca e tal. Ah, sim, mas no final lembro. Então, aí o pessoal falou, ué, mas que viagem? Viagem não, cara. O que tem no buraco negro? A gente não sabe. Então pode ser até aquilo lá. Pode ser verdade, que ele consegue ver a filha, alguma coisa assim. Isso. Comunicar com ela, né? Isso mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Dá pra pirar. Dá pra pirar. Meu Deus do céu. E esse negócio aí é um outro paradoxo que tem. Que chama paradoxo da informação. É, qual informação tem do outro lado? É, porque no universo tem um negócio que a informação, ela tá sempre, tá contínua, né? Ela tá sempre se passando, se propagando e tal. Quando você joga uma sonda, igual você falou no buraco negro, e vai esperar a informação de volta, a informação nunca vai chegar. E aí? É. Onde ela chegou, né? Onde que ela chegou? Será que ela chegou e tal? Então você quebra algumas coisas com isso, sabe? Então é um negócio legal pra caramba. Buraco negro é uma das coisas mais legais que tem. É fascinante, né? É fascinante. Nossa. Nossa, dá até vontade, sei lá, de chegar perto e pular só pra ver. Mas daí vai morrer, com certeza. Mas a pessoa vai ter informação. Mas ela não vai conseguir compartilhar com ninguém. Exatamente. Mas é muito legal. Por isso que é um paradoxo. Tá vendo? É isso aí. Fica bugando a cabeça. E é tão gostoso de pensar nele, meu Deus. É isso mesmo. Eu acho legal também quando o pessoal, que nem Marte, né? Teve a imagem que veio da formação rochosa e daí disseram que era uma porta. É? Você viu o portal? Eu vi. Você viu o portal, então? É isso aí. Mas o nosso olho só, né? Que tá imaginando que é uma porta. Já teve sonda que perdeu engrenagem, sei lá o que era, broca, né? Eu acho, né? Daí o pessoal tava falando. Antes eu imaginava que era alguma coisa. Daí agora ficou tão passado porque o nosso cérebro vai querendo encontrar formas humanas, né? Nosso cérebro, ele é programado pra entender padrões. Então, quando a gente olha uma foto, assim, de Marte, a gente começa a procurar padrões. E a portinha lá, esse efeito aí tem um nome, chama pareidolia. Pareidolia. Aquele negócio, você olha pra nuvem e fala, olha, aquela nuvem tem um formato de cachorro. É. Isso é pareidolia. O seu cérebro, ele quer montar um padrão. Só que o problema da porta foi o seguinte. Primeiro que o negócio é minúsculo. É bem pequeno mesmo, né? É muito pequeno. Não é grande a formação? Não é, mas o que eles fizeram? Ah, o cara que divulgou isso, ele pegou e deu um zoom gigantesco. E uma coisa que eu sempre falo, ele não colocou escala. É, daí você compara com qualquer coisa, dá a impressão que é enorme. Ele não colocou escala na foto, entendeu? Por isso que é uma coisa que a gente aprende na geologia. Quando a gente tira a foto de uma rocha, a gente sempre coloca uma caneta, ou uma moeda, ou uma pessoa, dependendo do que você está fazendo. Igual, por exemplo, tirar a foto dessa parede aqui. Que tamanho que ela tem? Não sei, se eu não tiver uma escala... Pode ser pequenininha, pode ser imensa. Exatamente. Então a gente coloca você ali do lado. Opa, eu sei, tem ela. Então, beleza, eu tenho tamanho. O portal lá de Marte, o cara fez uma sacanagem. Ele deu um zoom gigante. E aí, parece que a porta é gigantesca. Mas não é, ela tem, acho que é 10 centímetros. Nossa, é só um buraquinho ali. É um buraquinho, na verdade. Na verdade, lá é uma fratura geológica. E deixa a gente imaginar as coisas. Eu já nem penso muito, mas é interessante. Mas será, será, desse viar que não é nada desse ar? Então tá bom. Nossa, e quando, tipo, mudando de assunto assim, os Estados Unidos, às vezes, aparece aqueles generais que falam que já tiveram contato, extraterrestres, essas coisas. Eu não sei se eu acredito ou não. Porque eu fico em dúvida. Porque são pessoas tão inteligentes, de alto escalão. E aí? É, tipo, deve ter visto muita coisa. Mas, né? Isso aí é um... Muita loucura. E? extraterrestre, a gente tava falando aqui de um filme de extraterrestre, que aqui é a Casa de Dublagem, né? A gente tava falando de um filme. Lembra que a gente falou da teoria da Lua Oca? Saiu um filme de extraterrestre, esses tempos atrás, que tinha uma Lua Oca, né? A gente assistiu? Ah, tem. Eu vou falar pra vocês qual que é o filme. Eu até falo qual que é. É. Só que isso aí é baseado em outra teoria. Isso. A gente viu na Discovery, no documentário, que a NASA tinha um sismógrafo na superfície da Lua e eles jogaram um projétil lá. E a Lua ficou vibrando, acho que por 45 minutos, né? Nossa, 45 minutos. Isso. E aí, depois que você fala do extraterrestre, dá uma explanada nisso pra gente. Ah, é? E lógico que é isso. Vou falar, vou falar. Saiu um negócio bem interessante. Bem, negócio de extraterrestre e o governo americano. Nós estamos fazendo aqui. Tá ao vivo, né? Tá ao vivo. Amanhã de manhã, galera, olha só. Amanhã de manhã vai ter uma audiência pública nos Estados Unidos sobre isso. Que legal. Tomara que seja transmitido ao vivo. Vai ser transmitido. Eu vou tentar transmitir ao vivo no meu canal. Transmitir pra assistir. Por que o que acontece? Eles vão colocar lá a representante e tal pra falar sobre o fenômeno ufológico. Entendeu? Que hoje nem tem mais esse nome, tá? Hoje a gente chama de UAP. UAP. Que é diferente. É. Nome feio, né? Pra caramba. É feio, né? Porque é o seguinte. UFO é objeto voador não identificado em inglês. É óvido em português e é UFO em inglês. Só que você concorda que se você falou que aquilo lá é um objeto, você já identificou ele? É. Porque é um objeto. É um objeto. É uma nave. É, exatamente. Então o pessoal resolveu fazer o seguinte. Não pode mais chamar de objeto. Agora é UAP, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado. É, Fenômeno Aéreo. Pode ser qualquer coisa que voou. Porque aí pode ser qualquer coisa. Só que aí ficou o nome em português, fica FUNNY. Olha que coisa. Nada a ver, né? É bom pra marcar de salgadinho o nome. É, FUNNY. Vai fazer sucesso. Óbvio, né? Muito mais legal. Mas aí acontece. Ultimamente tem tido muito disso, porque tem aquelas filmagens feitas em navios, né? É, porque lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, tem uma lei de livre informação chamada FOIA, que qualquer pessoa pode pedir, depois de um determinado tempo, esses arquivos aí do governo americano pra você estudar, pra você analisar, pra você fazer o que você quiser. É uma lei famosa que tem lá. E esse pessoal da ufologia e tudo, eles pegam muito essas coisas, entendeu? Então, um cara que quis fazer um documentário sobre OVNI, ele pegou esses documentos aí, porque aí ficou famoso, né? Aquele caça perseguindo o OVNI, né? Aí o cara gritando, uhul, dentro dos navios filmando as coisas e tal. Isso aí escalou de uma certa maneira que foi necessário fazer um relatório pra investigar tudo isso, o que que era. Acabou que não é nada, viu, pessoal? Já vou te dar o spoiler aqui, que não é nada. Fica tranquilo. Não tem ninguém visitando a gente, não. Mas o que que acontece? Por que que os generais, esse pessoal tá sempre envolvido nisso? Porque, primeiro, são aparições que, olha que interessante, elas só acontecem em regiões militares. É, estranho, né? Por que que não aparece no meio de Nova York um negócio desse? Aqui no Brasil, será em São Paulo, né? Aqui no Brasil, aqui no meio do Parque do Ibirapuera, que tá lá um monte de gente correndo. Não, é sempre aonde tem exercício militar. Já não é meio estranho isso? É esquisito. É esquisito, né? Não aparece em qualquer lugar. As naves que detectam são sempre naves militares da Força Aérea Americana. Não é um avião de carga, não é um cara num aviãozinho de passeio. É sempre isso. O navio que detecta no radar é sempre um navio da Marinha Americana. Olha, só os americanos veem. Então, é só eles. Não tem, não tem, tem tanto navio russo agora, nenhum navio russo detectou nada. Pessoal normal, né? Então, é por isso que você sempre vê sempre o pessoal das Forças Armadas dos Estados Unidos falando sobre isso. Porque coisa que acontece com eles, eles têm que vir a público e falar alguma coisa, né? Falar lá, nosso navio detectou tal objeto. Cara, que objeto que é esse? Aí vem lá um almirante lá, cinco estrelas lá da Navy, né? Da Marinha Americana e dá entrevista. Porque quem é que vai dar entrevista? Só pode ser ele. Não tem outra pessoa pra falar. Então, é isso que aconteceu. E amanhã vai ter uma... O que eles estão querendo fazer nos Estados Unidos? Eles estão querendo criar uma comissão pra estudar isso a sério. Ah, é o navio que tá identificando? Não é nada, é balão? Porque tem um problema. Muito provavelmente são armamentos de outros países. Ah, pode ser. Ou testando, né? Testando. Armamento, aeronave. Testando armamentos, isso aí. Mas pode ser armamento de outros países. Então, eles querem criar uma comissão pra poder investigar isso a sério. Só que aí uma comissão, você vai ter que criar cargo. Vai ter que ter o presidente da comissão. Gera dinheiro também. Exatamente. Vai ser mais um ponto ali onde o dinheiro vai escapar. E aí o Senado americano quer ouvir esses caras. Por que vocês querem criar isso, cara? Entendeu? Se a opinião for boa, será que eles vão dar dinheiro? É, pode ser que criem. Será que nós estamos sendo atacados mesmo? É por isso que vocês querem criar? E aí, se tiver atacado, como que nós vamos fazer pra detonar eles? Pra defender. Isso. Então, tá pra amanhã de manhã. Eu tenho que confirmar a hora só. Mas tá pra amanhã de manhã. Vai ter essa... É meio uma audiência pública aí. Discutindo sobre isso. Então, se você gosta desse tema, venha comigo aí. Pode me xingar à vontade, viu? Eu não acredito não. Mas você pode ir lá me xingar e falar que eu não acredito. A pessoa xinga muito? Xinga muito. Não tô aí não. Pode ir lá. Eu me divirto. Tô torcendo pra eles levarem documentos que mostrem alguma coisa. Então, podia chegar, né? O cara podia chegar. Olha que oportunidade amanhã. O cara chega e fala, tá aqui, ó. É na mesa. Existem mesmo, ó. Tá aqui bonitinho. Tal, entendeu? Ela podia chegar lá assim, pega um zíper na cabeça e abre. É, tipo o Men in Black, né? Men in Black. Men in Black. A pessoa cai, morre. Já pensou transmitindo pro mundo inteiro? Seria legal, né? Eu sou, né? E aí, você falou de um filme, né? Que tá aí. É um filme que chama-se Moonfall. 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 Então, Moonfall, cara. Aí, vou dar uma dica pra você assistir filme. Pega essa minha dica. Todo filme é dirigido por algum diretor. E os diretores, eles têm características muito peculiares. Então, todo mundo fala assim, ô, esse filme aqui é certeza que é do Tarantino. Sim. Porque, ah, filme violento pra caramba. Sim. Tal, não sei o quê. Esse aqui, eu tenho certeza que é do Christopher Nolan. Porque tem isso, tem aquilo e tal. O Kubrick, antigamente, né? Aquelas coisas mais contemplativas, de horas e tal. O diretor do Moonfall é um cara chamado Emmerichs. O Emmerichs. Vou te falar os filmes que ele já dirigiu, que você vai entender a história dele. Por exemplo, 2012 é dele. Não, da Arca lá, né? É, Independence Day é dele. Independence Day é bom também. É dele também. O Dia Depois de Amanhã é dele. O Dia Depois de Amanhã, o Snake. Ah, não, era da neve lá. A neve, exatamente. Godzilla. Godzilla é dele também. Então, ele só faz filme com teoria de conspiração. Ai, é tão legal, né? A gente adora. Então, ele faz filme com ufologia. Ele faz filme de 2012, é onde ele reúne em 2012 várias teorias conspiratórias. Que é o Calendário Maia, que é a explosão do Yellowstone, né? Tá tudo ali. O Dia Depois de Amanhã também, aquelas tempestades perfeitas, que lá é uma conspiração que existe, que um dia vai acontecer também. Aglomera na biblioteca e tal. O Godzilla, que é da Terra Oca, lembra o que eu falei? Ele sai, lembra? Isso. Então, ele sempre pega teorias de conspiração e dá uma modificada nela um pouco. O Moonfall é a mesma coisa. Existe uma grande teoria conspiratória aí pelo mundo, que diz o seguinte. No lado que a gente não vê da Lua, a gente só vê um lado da Lua. Aquele lado lá que a gente viu no eclipse. No outro lado da Lua, mora uma civilização extraterrestre. O lado escuro da Lua. O lado escuro da Lua. É, e já tem até um bobozinho chinês. Daqui a pouco eu falo disso aí. Mas qual que é a teoria? Vai saber. Esses warp que vê por aí é pequenininho, não é? É. Deve caber um chinês dentro. Pode ser. A teoria diz o seguinte. Que essa civilização, ela tá esperando o momento certo pra fazer o quê? Se virar contra a gente? Jogar a Lua em cima da Terra. Imagina. É o Moonfall. É daí que vem. Então, a origem do Moonfall do filme é baseada nessa teoria aí de conspiratória. Só que aí ele mistura uma outra teoria junto. Que é a teoria da Terra Oca. Porque na teoria original da civilização, eles não moram dentro da Terra, tá? Eles moram fora da Lua. Eles moram fora da Lua. E como a gente não vê eles, eles ficam ali só esperando. No momento certo, eles vão jogar a Lua em cima da gente. E aí, ele mistura com uma outra teoria, que é a tal da Lua ser um sino, né? Que o pessoal fala que é isso aí que ele falou. Lá na Lua, você tem sismômetros mesmo. E quando bate alguma coisa na Lua, é muito bom. Porque gera a tal das ondas. Lembra do terremoto lá que eu falei? Sim, você viu. Ah, a Lua acontece uma coisa. E isso é bom demais, porque eu consigo estudar as camadas. Só que a Lua, não é que ela é oca. É que a composição dela é muito diferente daquela da Terra. É coisa que a gente nunca viu? Sei lá, ele meia. Não, é coisa que a gente conhece e tal. Mas a Terra, ela tem uma determinada composição e camadas que a Lua não tem. E a Lua tem coisas também que é diferentes, né? Composições e diferentes camadas. E isso faz que quando você joga uma coisa na Lua, aquilo lá fica vibrando por muito mais tempo. Então as ondas, elas ficam se propagando por muito mais tempo. Por isso que o pessoal falou que a Lua vibra como um sino ou que a Lua é oca por causa disso e tal. Mas não é. Apenas uma diferença aí na... Mas o que que é legal? Esse cara aí, esse diretor, o Emmerichs, ele pega essas pequenas coisas e aí ele transforma tudo em catástrofe. Porque todos os filmes dele são catastróficos. Acaba o mundo, né? Acaba o mundo em poucos. É isso mesmo. É sobreviver, sair correndo. Então quando você vê um filme e já vê o diretor, o Emmerichs, você já sabe o que você vai esperar do filme. Ah, é tão boa, eu adoro essas filmes. É legal pro caramba, né? É legal pra pensar, né? E se acontece o filme? Exatamente. Pra onde eu correr, né? Porque sei lá, vai o que acontece amanhã. Eu quero estar preparada. Igual queda de avião, a gente assistia as coisas pra... Vou ser sobrevivente, né? Sou um sobrevivente. O que que eu vou fazer no marco? O que que eu vou fazer depois, exatamente? Quero sobreviver. Mas o Emmerichs é isso. É muito gostoso. Tiago. Salve, Tiago. Obrigada pelo superchat. Grande jabade. Rude bonzinho. Parabéns por ser essa força positiva no mundo. Orgulho brasileiro. Fala sobre o futuro do projeto Space Today Plus. Beijos, Jô. Beijos, Tiago. Valeu, Tiago. Essa plataforma, né? É, então. Tô criando. Na verdade, acaba até hoje, hein? Até meia-noite acaba hoje a campanha lá no Catarse, galera. Ajudem lá. Nós estamos pra bater 700 mil. Olha, eu vi o vídeo que tava pra bater 600. Então, agora estamos pra bater 700. Então, corre lá. Falta pouco. Vamos tentar bater 700 mil. Nós estamos criando uma plataforma que vai ser muito legal. Isso aí já tem nos Estados Unidos. Várias, tá? Tem uma que chama Curiosity Stream. Tem uma que chama Wondry. Que lá nos Estados Unidos é mais uma plataforma científica. Então, a minha vai ser primeiro astronômica. Então, vai ter um monte de documentário de astronomia que não tem inédito, tá? Inédito. Ah, não. É aquele mesmo da Discovery? Não. Não tem nenhum da Discovery lá mesmo. Porque eu nem posso, tá? Porque quando a Discovery compra um documentário, ela ganha exclusividade naquilo. Eu vou comprar uns que eu vou ter exclusividade. Ah, legal. Então, isso aí é legal pra caramba. Você vai ter nossa plataforma, é bom. É, e tem uns lá que eu já tô vendo que são sensacionais, que ninguém nunca nem pensou em colocar aqui no Brasil. Você vai adorar. Ah, que legal. Então, vai ter documentário. Vai ter meus cursos de astronomia, que eu dou alguns. Dá uns cursos. Vão estar lá dentro também. Os vídeos do YouTube vão estar lá dentro, lives e tudo. E vai ser muito maneiro. Já estamos com mais de 3 mil pessoas aí apoiando. catarse.me barra Space Today Plus. Ajuda a gente lá. Termina meia-noite hoje, viu? Vai aproveitar, pessoal. Já vai colocar na descrição. Pessoa clicar. Opa, legal. Valeu demais aí. Que vai ser muito legal. Nós vamos lançar aí, dando tudo certo. Julho, agosto. Ela tá no ar já, funcionando. Vai ser muito interessante. Os documentários vão ser legendados e dublados também. Ah, já tem lugar pra dublar? Aqui é uma casa de dublagem. Então, aqui é uma casa, então. Não é por acaso que você tá aqui hoje. Tá vendo? Já vamos fazer aí. Já conversa ali, Diego, Fagner. Aí, ó. Vamos montar aí um esquema pra dublar alguns. Vai ser legal pra caramba. É bom. Já deixa lá em várias línguas. Se não me engano, é 40 línguas que o pessoal traduz. Ah, é. É bom. Já expande a plataforma pra outros países também. Legal, legal. É bom mesmo. E vai estar um diferencial pras outras. É que a nossa vai rodar na TV. Ah, legal. Que tem aplicativo na TV. Samsung, LG. E até no Xbox. Depois vai rodar e tudo, sabe? Então, pra quem gosta, aí vai poder ver na própria TV. É bom. É mais prático, é. Tem ali o ícone, né? Já clica. Já vai direto. Legal demais. Obrigado aí, cara, pela pergunta aí. Valeu. Obrigada, Gabriel. E o Thiago, obrigada. É nóis, Thiago. Agora a pergunta do Gabriel Cortez. Salve, Gabriel. O Gabriel mandou dois superchat. No primeiro, ele mandou só 10 reais. Esqueceu da pergunta, coitado. Ele mandou outro. Obrigada, Gabriel, pelo superchat. Fala, Serjão. Através de todos os estudos e cursos de astronomia, passei a acreditar mais na evolução e criação. O problema é quando eu passo as ideias, todo mundo me critica. Você sofre muito com isso? Valeu, aí, Gabriel. Cara, assim, eu não sofro muito, não, porque eu não deixo isso aí. Eu sofri por causa disso, tá? Mas vamos lá, né? A teoria da evolução, né? Que é um negócio que muita gente cai matando e tal. E eu já até comecei com o Pirula lá no meu podcast, né? Pirula é bacana também. Pirula é bacana demais. Eu vi ele uma vez, faz muito tempo, no Oito Minutos. Não sabia quem ele era. E era muito legal. Daí eu comecei a acompanhar. E eu até falei pra ele, eu falei, cara, Pirula, cara, sabe qual que é o grande problema da teoria da evolução? É o nome, cara. É a teoria da evolução. É teoria, né? Não, é a evolução. A evolução. Qual que é o sentido da evolução pra você? É que se uma coisa evolui, a outra que ficou pra trás, o que acontece? Acabou, né? Então, é aí que o pessoal cai matando. Qual que é o grande ponto que o pessoal fala? Como que pode a teoria da evolução existir se nós estamos aqui e ainda existe macaco? Se a gente evoluiu do macaco, por que que ainda tem macaco? Essa é a grande pergunta que todos eles se debatem aí. Aí eu falei pra ele, cara, é o nome que tá errado. Porque se fosse teoria da adaptação, não teria esse problema. Os mais fortes sobrevivem, se desenvolvem, aprendem, né? A gente vai se adaptando. Então, por exemplo, pode ter macaco, pode ter macaco e ser humano. Mas o que que acontece com ser humano? O ser humano foi o macaco, eu tô falando macaco em termos gerais, tá? Ele foi um macaco que se adaptou a viver de forma diferente. Sim. Então, é simplesmente isso. Só que o pessoal fala evolução. Quando você traduz a evolução lá na língua inglesa, ela tem esse significado mesmo de você ir se adaptando às diferenças que vão acontecendo no mundo. Aqui pra nós, quando eu falo evolução, você fala assim, ah, tal coisa evoluiu. Quer dizer que a outra coisa que tava pra trás deixou de existir. Só que não é isso, entendeu? É uma constância, vai continuando. Vai continuando, o que tá lá, tá lá. O macaco, precisa ter o macaco. Por quê? Se não tiver o macaco, causa um desequilíbrio. Sim. Ecológico, tal, não sei o quê. Então, a gente continua, o macaco continua a vida dele, a gente continua a nossa. Só que a gente se adaptou a viver de uma maneira e uma parte deles não. Então, o lance mais de você explicar, cara, tenta explicar dessa maneira. Que não é a evolução do ponto de que o que ficou pra trás morreu. Mas, sim, que foi se adaptando. Igual agora. Nós estamos se adaptando a um novo planeta que pode surgir aí. Uma mudança climática, a atmosfera tá mudando. O ser humano vai acabar totalmente? Não. Não, mas nós vamos se adaptar. Pode ser que daqui, sei lá, seis, sete gerações, se continuar desse jeito, um ser humano tenha um nariz muito maior, sei lá. Pode ser pra respirar. Pra poder respirar, pra poder tal. Ou o pulmão seja diferente e tal. Quer dizer que o outro ser humano vai... Não, é que aquele ali, ele tá se adaptando às mudanças que vão acontecendo. E, na verdade, o Charles Darwin, ele escreve isso no livro dele. Tanto que no livro dele, o livro dele, tá? Uma coisa que é bem importante, ele não chama Teoria da Evolução, tá? O livro dele chama Origem das Espécies. Ah, sim. Origem das Espécies. E ali, ele explica esse lance de se adaptar às mudanças que vão acontecendo com o mundo. Então, talvez seja isso, cara. Tenta explicar assim, que aí o pessoal te dá uma trégua aí. É, não dá bola pro pessoal, não. Eu me enche o saco, cara, mas eu nem ligo. Eles querem saber também. Aliás, eu acho até bom. Pode encher. Mas é tão gostoso de falar sobre esse assunto. É interessante. É, né? Sempre que o pessoal critica, sei lá, eu gosto. É porque o pessoal tem muito dogma na cabeça, sabe? É o que eu sei que ele fala. Ele fala assim, ah, você acredita na evolução, não pode existir. Tem que ter vindo alguém aqui e criado a gente, entendeu? Um raio. É muito mágico, não sei. Ou a gente tem aquela teoria que fala que a gente foi criado por alienígenas e fomos plantados aqui. É, mas por quê? Então, tá metendo essas coisas. Porque alguma pessoa quer acreditar naquilo pra levar. E é aí que a grande diferença é essa palavrinha, cara. É o acreditar, entendeu? É, é verdade. A gente que trabalha com ciência e tal, a gente não quer acreditar em nada, tá? O Carl Sagan já falava, eu não quero acreditar. I don't want to believe. I want to know. Eu quero saber, entendeu? Isso aí é a frase famosa do Carl Sagan. E a frase, eu quero acreditar, I want to believe, é a frase que ficava onde? Quem lembra aí? O cartaz? Não lembro. Não lembra? É, o famoso lá do Mulder e da... Eu não lembro. O arquivo X. O arquivo X? O arquivo X. Na sala dele lá tinha o cartaz. O cartaz que era um disco voador gigante e embaixo tava escrito, I want to believe. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Eu sei. Essa que é a diferença. Muito gostoso. Ah, o Diego colocou ali, ó. Ah, saiu. Tá evoluindo, daí volte. Nós só demos tudo. Isso mesmo. Melhor voltar, gente. Tá dando tudo errado aqui. A pergunta do Gabriel já foi de... É, saiu. Tem do Tiago. Sobe, Tiago. Sérgio. Acompanhei todo o desenrolar do James Webb no seu canal. Qual o próximo grande projeto que devemos acompanhar no Space Today? Parabéns pelo trabalho ansioso pelo Space Today Plus. É nóis, Tiago. Valeu, Tiago. Cara, então, vamos acompanhar o James Webb ainda porque não teve a imagem científica, hein? Então vai ter a imagem científica aí daqui a uns dois meses. Espere que vai ser um outro. Vai ser de novo o pessoal falando. Esperei tanto pra ver uma porcaria dessa imagem. Pode escrever aí que o pessoal vai falar isso, tá? Mas tem isso ainda, vai acontecer. E, cara, acho que a partir de agora a gente pode aí acompanhar muito o lance da ida, né? Do homem pra lua, né? Do ser humano pra lua de novo, né? Com o programa Artemis da NASA. Ver como que desenrola. Os programas ali do Elon Musk, da Starship e tudo mais. Vai ser legal pra caramba. Sexta-feira vai um brasileiro para o espaço. Não sei se vocês estão sabendo. Ah, é um engenheiro de 28 anos, não é? É, ele ganhou um sorteio lá. Ele comprou, né, uma NFT lá pensando que ela ia valorizar pra caramba. Acabou que ela valorizou a ponta dele pro espaço. Ele foi sorteado. Ele foi. Dez e meia da manhã da sexta-feira, ele vai na nave do Jeff Bezos. Que legal, já é agora. Nem estavam divulgando. Nossa, que da hora. Já vai agora. A nave do Jeff Bezos vai a cento e pouco, cento e quatro quilômetros. Depois volta, ela não entra em órbita da Terra. E vai ser legal pra caramba acompanhar isso aí. Então vão ter essas coisas aí, cara. Vai ter o James Webb, cara, de junho agora. Junho, julho, até o final do ano. Vai ter muita descoberta legal com o James Webb. Porque agora ele vai começar a trabalhar mesmo cientificamente. Então aguarde aí que vai ter muita coisa, tá? É legal esses programas, né? De levar pessoas pro espaço brasileiro, né? Só o Marcos Ponte foi, né? Agora esse brasileiro. Teve um que o Elon Musk fez. Passou, acho que na Netflix, o seriado. Que eram quatro pessoas. Esperança. É um chão forte. É legal pra caramba isso aí. É muito bom. Cada um representava, tipo, esperança, não sei o quê. Isso. E o pessoal, um foi lá por sorteio, um foi escolhido. Nossa, achei muito legal a história. E o que foi pro sorteio, nem foi pro sorteio, sabia, né? Não foi. Ele fez uma doação grande, não foi? Não, não. Porque foi o seguinte. Um era pra ir pro sorteio. Então eles sortearam o cara, só que o cara não quis ir. E deu pra aquele cara. Nossa, eles não falam isso, falam. Falam. Não falam, então eu que não lembro. Nossa, que sorte. Ou não, né? Porque eu não sei se chegou a acompanhar. Você viu a cara dele? Na hora do lançamento, na hora da volta? Não. Ah, depois você vê. Eu não lembro. Você viu o espirante de fora até o final? Eu vi até o final. Eu fiquei com medo. Porque já aconteceu besteira. Ah, mas eles não mostram, eu acho. É. Mas ele, na hora que a nave partiu, filma a carinha dele. Você... Tava com o saquinho de pão lá. Você olha pra carinha dele assim, você fala. O pessoal brinca, eu fico metaforando os astronautas, assim, quando eles vão. Mas você vê que o cara, ele meio que pensou assim, caramba, por que que eu fui aceitar esse presente de grigo? Total. Total mesmo. Foi na força da emoção, mas é legal. Mas foi legal. Foi legal pra caramba. Eu fiquei com medo, assim, porque não tinha todos os episódios. Foi filmando pouco a pouco. E o último episódio seria depois que eles fossem voltar. É. Daí, quando eu soube que era tempo real, que precisava, que, tipo, ainda não tinha dado tudo certo, eu fiquei com o coração na mão, eu fiquei torcendo pra eles voltarem em segurança. Fiquei com medo também. Sei que é tudo certinho, é programado, tem estudo, mas a gente fica meio, né? Fica, fica, não. Apreensivo. São momentos de tensão ali, a decolagem, quando volta também, tem muita coisa pra dar errado. É. E é legal. Inspiration 4 é muito legal mesmo. Assistam aí, galera. Se você não viu, assista, porque você vai gostar pra caramba. Esse brasileiro que tá indo, eu não sei o nome dele, mas eu ouvi, eu ouvi que ele falou assim, quando falou pra mãe dele, a mãe dele começou a pirar e falou, não, você não vai, você vai morrer, não sei o quê. Daí ele, não mãe, calma, eu vou explicando devagarzinho pra ela, daí ela começou a concordar. É. É isso aí. Eu achei muito legal ele ir explicando, você dá hora. Você iria? Eu não sei. Eu aqui não iria, mas se eu tivesse a possibilidade de... Se eu tivesse ganho o sorteio. Eu acho que eu iria. Porque é fácil falar assim, tipo, ah, eu não vou, porque eu não ganhei nada. Não, eu não vou, não. É, mas se eu ganhar, eu não sei. Depende do dia, sabe? Entendi. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas dá vontade de ir, apesar do medo, sabe? Eu não tenho vontade nenhuma. Morro de medo. E ainda ia sair e voltar. Ia ficar aqui embaixo só narrando a galera subindo lá. É, posso ir só assistir, né? Do campo de lançamento. Pô, muito melhor. Tem esse sofrimento todo, né? E, tipo, estão falando, né, em os Estados Unidos, né, em começar a lançar foguete aqui do Cabo Canaveral, né, que daí vai... Não, Alcântara. Alcântara, desculpa. Base de Alcântara que vai ter menor gasto de combustível. Você acha que os americanos iriam vir pra cá, tipo, lá é a casa deles, quintal deles? Eu acho que seria legal pra empregos, né, e desenvolvimento e tal. Eu acho que seria bom. Mas será que eles vão vir mesmo? Então, Alcântara, né? Pra quem não sabe que Alcântara é a base de lançamento que a gente tem aqui no Maranhão. Ela é muito bem posicionada pra determinados lançamentos. Você tem uma economia mesmo. Por enquanto, a gente não tem nenhum contrato assinado com o americano. A gente tem quatro contratos assinados. Aliás, tem um americano, sim. Tem quatro contratos assinados. Um é com a Virgin Orbit, que é um avião que lança um foguete da ASA. Ai, que legal, da ASA. Então, o que aconteceria? O avião iria decolar ali do aeroporto de Alcântara, lançar, depois eles voltam, pegam as coisas dele e vão embora. Tem uma empresa do Reino Unido que ela vai lançar um foguete pequeno, de 15 metros de altura. E ela vai trazer a plataforminha dela. Ela traz a plataforma. Como se fosse uma mesa aqui, põe um foguete em cima e lança. Tem uma outra empresa canadense que ela vai lançar um foguetinho, também pequeno, usando o que Alcântara já tem de infraestrutura. A gente não vai precisar construir nada. E uma outra empresa que vai lançar um foguete pequeno, também, usando uma outra estrutura que Alcântara tem. O que a gente tem é isso. Ah, e agora acabou de assinar com uma sul-coreana, que vai lançar também de Alcântara, mas é usando lá. Esse papo aí surgiu numa época, né, que o pessoal falava assim, ah não, tem que usar Alcântara, ou o Elon Musk vai vir aqui lançar o Falcon 9. Isso provavelmente nunca vai acontecer. Ah, ele vim pra cá, certo? Não, a questão nem é essa. Alcântara, pra você lançar um foguete, a plataforma, ela é feita pra aquele foguete. Então, por exemplo, o Falcon 9 tem a plataforma dele. Entendi. O foguete, o outro, o Soyuz, tem a plataforma dele. Construir. Que é totalmente diferente. Então, você teria que construir todo esse aparato em Alcântara, que é muita coisa pra fazer, pro cara trazer o foguete aqui. Pra trazer o foguete pra cá, o foguete tem que vir ou de navio ou de avião. E o avião que foi destruído? Seria aquele? Não, nem ser, não. O dele caberinha em outro avião. Teria que pousar ali em São Luís. Colocar o foguete num caminhão. Transportar isso até Alcântara. Então, você teria que fazer estrada. Você teria que fazer um monte de coisa. Então, isso aí já foi meio abandonado, essa ideia. Pelo menos no momento. Até comecei com o Marcos Pontes lá no meu podcast, entendeu? Falamos sobre isso aí. Essa ideia aí foi meio abandonada. Qual que é a ideia do Brasil? Vamos começar com essas empresas, que a gente não tem uma grande infra pra fazer. Já tá tudo pronto. Com isso, a gente começa a gerar grana. E aí sim, entro o que você falou. Vamos gerar emprego pra aquela região. Desenvolver aquela região e tudo mais. Quem sabe num futuro mais distante, a gente tenha já toda uma coisa ali desenvolvida. Mais atrativo, né? Aí pode vir um foguete maior ser lançado aqui. Mas a curto e médio prazo, são esses foguetes menores, que não tem problema nenhum. Sim. Porque acontece, o cara do Reino Unido pra vir lançar, ele vai pagar uma grana pro Brasil. Já tá em desenvolvimento o projeto, já tá começando a funcionar. Não tá a sola parada, né? Exatamente. Então isso aí é muito bom e é o jeito certo mesmo. Acho que vai dar certo, assim. É o passo de cada vez, né? A gente chega lá, tá interessante. Isso aí. O Reverso, salve o Reverso. Sérgio, explica sobre a missão Artemis de volta à Lua. Isso aí. Então, os Estados Unidos tiveram na Lua, pousaram na Lua, viu? Que isso aí é uma outra teoria da conspiração que tem também, né? Que a gente nunca pisou na Lua, tá? Mas a gente pisou sim. Foi tudo editado, feito, né? O que que fez, né? É, feito em estúdio. É isso aí. Não é um estúdio desse aqui, né? Imagina. Foi o BKS Miami. Brincadeira, gente. É zoeira, pelo amor de Deus. Ah, mas isso aí é até legal ter falado, cara. Tem um filme... Agora eu não vou lembrar o nome do filme. Mas tem um filme que meio que conta como que seria o lugar onde o Kubrick ia gravar o filme do homem pisando na Lua. Nossa. Então, é um prédio lá. Eles alugaram um prédio. Aí tem todo o problema deles de um estúdio, né? Ninguém contar, né? Imagina se fosse gravado... Ninguém contar. Eu ia contar. É, então. Depois de tantos anos, né? É, depois, né? De um tempão. E esse lá de voz louca, velhinha... Exatamente. Não, e aí assim... Não, precisamos pôr uma pedra aqui pra imitar a Pedra da Lua. Aí chega pro cara do estúdio. Onde que a gente arruma essa pedra? Ah, cara. Não tem. Tem que pegar e entrar em tal lugar. Aí arruma uma pedra muito grande e ela não consegue entrar no estúdio. E aí... Então, eu esqueci o nome do filme, mas é um negócio legal pra caramba que conta isso aí. Então, lá na década de 60, os Estados Unidos pisou na Lua, beleza e tal. Naquela época, era uma coisa política, que era mostrar que eles eram melhores do que os soviéticos. A gente vivia num negócio chamado Guerra Fria, com a galera aí que não foi dessa idade, que era um negócio terrível que teve no mundo e tal. Enfim, pousaram. Tanto que foi a Apolo 11, foi a que teve uma grande audiência. Depois, a audiência desabou. Porque pousou, acabou, cara. Ganhamos já isso aí, fim de papo e tal. Tanto que o Apolo 13, aquele filme relata muito sobre isso, né? Que vão lançar a esposa lá do... A astronauta fala, ué, não veio ninguém assistir? Ai, eu lembro... Nossa, eu não lembro. Eu lembro que eu já assisti vários, mas eu não lembro desse. Nossa. Ela fala assim, aí o cara fala, é, agora ninguém mais tá interessado e tal. Só que depois que vira um desastre, que eles quase morreram, aí o mundo inteiro parou pra ver, né? Aí, os Estados Unidos resolveu pensar o seguinte, caramba, temos que voltar pra Lua. Mas agora, não tem mais a questão geopolítica. Isso aí era muito forte na época, tá, pessoal? Você chegar, pra ir pra Lua é muita grana. Muita grana. Não é pouca, não. É muito. Muitos bilhões de dólares. Nossa. Você tem que chegar pro Congresso americano e falar assim, cara, me libera tantos bilhões de dólares. Aí o Congresso vai chegar e vai falar, pra quê? Tá bom. É, eu vou pra Lua. Mas você tá maluco? Vai fazer o que na Lua? Não, cara. Tá vendo o soviético ali? Ele vai chegar antes que a gente. Opa, tá aqui sua grana toda, ó. Olha isso. Era assim. Agora, hoje, qual que é o interesse de você ir pra Lua? Eu acho que estudo apenas, né? Ah, então. Mas aí eles têm que defender isso, né? É. Porque eles chegam lá no Congresso, não tem guerra. Nós não temos que provar que nós somos melhor que ninguém. O que vocês querem fazer lá? Aí a gente descobriu que na Lua tem água. É. Gelo de água. E gelo de água, por que gelo de água é importante? Água é H2O. Se você quebrar isso, você gera o hidrogênio. E o hidrogênio é o quê? Combustível pra foguete. Ah, eles querem ir lá buscar, que vai ser barato. Pode ser. Nem é buscar. Você manda alguma coisa pra lá e dali você manda pra outra coisa. Exato. Vira um posto no meio do caminho. Uma pista de pouso gigante. Exatamente. No universo. E aí os congressistas, opa, gostamos disso aí. Bom. Tá aqui a grana pra vocês. E aí começaram a desenvolver o programa Artemis e tal. Tá sendo desenvolvido, já tem um foguete prontinho, uma cápsula. E quando que nós vamos, quando que vai acontecer isso? Nós não sabemos ainda. Deve ser aí por volta de 2026. 2026, não sei. É, 2026. Vai ter que ir antes depois. Não, antes acho que não. Não. Não sei. Porque ia ser pra 2024. Já falaram que não vai dar. Passaram pra 2025. O pessoal falou, ó, muito difícil. O pessoal tá falando 2026. Mesmo assim, 2026 tá aqui, cara. É a próxima Copa do Mundo. Tá a próxima Copa do Mundo. Nós estamos pisando na Lua de novo. Olha que maneiro. E qual que é a ideia dessa vez? Nós vamos pro lugar que é lá no Polo Sul da Lua, que é diferente da onde a gente já foi. Porque é onde tá a água, tá nesse Polo Sul aí. É um lugar complicado mais de ir e tal, mas nós vamos lá. É difícil de pousar essas coisas, né? É, bem mais complicado. Frio pra caramba e tudo, né? Então nós vamos pra lá. Outra coisa. Nós não vamos só pisar e voltar. A ideia dos Estados Unidos é manter turnos de astronautas, igual tem na Estação Espacial lá. Mandar, fazer as casas lá. Fazer habitats, coisas, módulos e tal. E manter sempre astronautas lá. Então isso é uma coisa diferente. E a maneira de ir também, ela é muito diferente. Porque lá na década de 60, a gente mandou um foguete aqui. O foguete foi direto pra Lua, pousou, voltaram pelo foguete. Agora não. Agora nós vamos mandar uma estação primeiro. Ah, pra eles morarem. Pra ficar orbitando a Lua. E aí a gente manda um foguete daqui da Terra pra estação. E lá da estação, o astronauta pega um módulo e vai pra Lua. Depois ele volta pra estação e da estação ele volta pra Terra. Então é diferente a maneira de ir. Mas é isso aí que vai acontecer aí nos próximos anos. Por isso que eu falei, acompanha aí. Fiquem bem ligados, porque nesses próximos quatro anos aí vai ter muita coisa acontecendo com relação a isso. E dá pra fazer até tipo hotel, porque muita gente que tem muito dinheiro, acho que pagaria pra ficar em hotéis, vindo, sei lá, na órbita da Lua. Isso já tem, viu, esse projeto. Mas aí não é na órbita da Lua, é na órbita da Terra. É, tem empresa já pensando em fazer isso, hotel espacial. É bonita a paisagem, eu não sei se seria, mas é legal. A visão, né? A visão é diferentona, né? É diferentona, nossa, e o frio na barriga. É. Salve, Roberto. Roberto Fonseca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Por que o pessoal tá falando boa tarde? É noite, não? É noite, gente. Seria possível, ninguém jantou ainda. Seria possível ter algum tipo de vida, até mesmo bacteriana, vivendo em vulcões ativos? Roberto, cara, boa pergunta, viu? Existem seres na Terra, que a gente chama de extremófilos. São seres, vidas, tipos de vida, bacteriana, microbiana, tal, que conseguem viver e se adaptar em condições extremas. Nossa, no calor lá do vulcão. O vulcão, o problema, tanto nem é o calor, sabia? É mais os gases ultravenenosos que saem dali, ultratóxicos, enxofre, dióxido de enxofre, tudo. É muito complicado, mas tem seres que se adaptam a viver perto de um vulcão, a viver no frio extremo da Antártica, que são encontrados lá, viver em lagoas que tem pouquíssimo oxigênio, entendeu? Então existem esses seres aí pelo mundo. E vale lembrar também que a vida, lá no oceano, ela começou, segundo a hipótese mais aceita pelo pessoal, ela começou aonde? Em volta dos vulcões submersos, das fontes hidrotermais, que a gente fala. Por que isso? Acho que é favorável. É favorável, porque você tem energia, é quente, você tem muito nutriente ali, então isso aí favoreceu a vida começar. Então assim, se existe vivendo dentro de um vulcão, eu acho muito difícil, dentro, lá dentro, né? Mas no entorno ali do vulcão, que já é um cenário muito extremo para se ter vida, isso aí já encontraram alguns seres ali. Nossa, e que nem você estava falando de seres, né? No vulcão e tal, no gelo, com essa... Está tendo muito de gelo, aquecimento global e tal, será que é possível algum animal que morreu por alguma doença, o corpo ficar exposto, sei lá, a carcaça ficar exposta, por causa desses degelos e algumas doenças que a gente só tinha no passado aparecer agora? Pode. Descobriram aí uns mamutes aí, uns negócios, né? Quando degelou lá uma parte aí, não sei se no Tibete lá, descobriram uns bichos lá que são meio inéditos aí. E pode acontecer isso, né? Você não sabe, né? Vai que tem alguma coisa ali que está preservada e por conta disso você alterou. Ela vem... Está aí, ó, para o Emelix, ó, fazer um vídeo, um filme disso aí, ó. Seria muito legal, deve ter já filme, só lá que a gente não lembra. Ah, não, tem algum, tem assim, mas eu estou falando para ele fazer um catastrófico isso aí, ó. O cientista está lá, descobre um bicho congelado, leva para o laboratório e a bactéria que está no bicho volta, aí já pensou? Nossa, é muito legal. Odejelo. Odejelo, né? Eu tenho que melhorar esse nome. Odejelo. Esse nome não é bom não, odejelo. Ó, o tal do Chiriu, salve! Boa tarde, Sérgio Enjus, boa tarde. Sérgio, o seu projeto do Space Today Plus planeja expandir para documentários além da astronomia? Me pergunto isso, pois em seu podcast abrange convidados de diversos campos. Exatamente, o tal do Chiriu. É, a ideia é essa sim, tá? Nós vamos começar com a astronomia, mas depois a gente quer expandir para as outras áreas de ciência, tá? Biologia, parte aí de tecnologia também, robótica, essa coisa que está toda, hoje está, né, bem chamativa e tal. Então, a ideia assim, tá? Física e tudo, é expandir para essas áreas, sim. Nós vamos começar com a astronomia, que é a área que a gente mais domina e tal, e depois expandindo. Então, tem essa ideia, sim. Ah, é legal, vai virar uma Netflix. É, a Netflix aí está ciência. É o primeiro passo, é. É isso aí. E, assim, sobre inteligência artificial, Sérgio, você acha que daqui, tipo, 30 anos vai ser diferente? O mundo vai ter evoluído? Teremos robôs entre nós? Sei lá, agindo como humanos? Não sei. Isso aí é um negócio legal, né? É, assim, o mundo já está bem diferente, né? Já tem uns robôs por aí, né? É, se, tipo, assim, 100 anos atrás a gente congelasse e, se fosse possível, né, e voltasse a vida 30 anos depois, seria normal, né? Tipo, não ia ter mudado muito. Mas se 100 anos atrás a gente congelasse e voltasse agora, não sei, desculpa, nos anos 80, a gente congelasse e voltasse agora, até era tudo diferente. Isso aí é uma coisa que o pessoal fala mesmo, a evolução foi muito rápida, né? Foi. Tem um gráfico que fala isso, tem uma lei até, chama Lei de Moore, que ela mostra, ela é baseada em transistores, na verdade, mas a gente pode aplicar para isso. É um gráfico que mostra o quanto que a evolução, ela é exponencial. Então, evolui muito rapidamente. Nós estamos vivendo isso, né? Então, a própria internet, que tudo isso, né, veio aí para, revolucionou toda essa maneira de comunicar e tudo. E os computadores ficaram mais poderosos, maior capacidade de processamento e tudo. Então, a inteligência artificial se desenvolveu. Robôs, né, que surgindo aí para várias aplicações, né? Então, eu acho que daqui 30, talvez até menos que 30 anos, né? Vai ter muita coisa aí, muito diferente, tá? Tá mudado, né? Vai. Eu vi um rapaz que ele estava trabalhando em uma empresa, daí, tipo, a... Era a forma como a esposa dele, namorada, pensava, eu não lembro muito bem a história, mas ele começou a conversar no computador e ela já tinha morrido e tal, e tipo, era como se ela estivesse respondendo. Acho que pegou coisas que ela digitava, sabe, no celular, como ela responderia, daí ele ficou por horas e horas tendo a impressão que estava falando com ela, e ele trabalhava numa empresa que fazia isso, sabe? Tipo, uma startup. Virou, tipo, um tratamento para o cara. Virou, daí o pessoal estava com medo, tipo, da pessoa entrar tão além, pensar que realmente é a memória da pessoa amada, porque o nosso celular ali, a gente digita e está acostumado com as respostas que a gente dá, e a pessoa não conseguiu distinguir esse, daí o pessoal quis parar, acho que, não sei se governo que aconteceu lá e pediram para parar. É perigo, porque na verdade é como o cérebro percebe as coisas, né? O cérebro começa a viver aquilo ali como se aquilo ali fosse uma realidade, né? Mesmo você sabendo que tal pessoa morreu, mas se você todo dia conversa com uma máquina que responde para você igualzinho aquela pessoa respondia, aquilo ali, e pela fragilidade que está a pessoa, que ela deve ter perdido aquele ente querido e tal, ela se apega aquilo de maneira que ela acha que está conversando com a pessoa, né? Acha. Então isso aí é bem complicado mesmo. Mas, e aí o que fizeram? Pararam, eu não vi isso aí, não pararam? Pararam, era uma empresa que eles estavam conversando com esse projeto. Que deve ter dado muito problema isso aí, problema psicológico até, né? É, ainda mais quando ele começou, acho que ele divulgou, né? A conversa, que ele estava lá conversando com a esposa falecida e tal, ficou... No primeiro momento ele achou que não seria possível, mas depois ele se envolveu e ficou tipo horas conversando, daí pararam. É, complicado, isso aí é complicado. Isso aí tudo é o cérebro, né? Como que o cérebro percebe tudo isso, né? Como a gente, né? Está ali, está agilizado no momento, para a gente vai ser a pessoa mesmo. Vai ser mesmo. É complicado. É, mas eu acho que se você brincar, tem menos de 30 anos, né? Tem um pessoal que já está pensando, né? Como que vai ser, né? O que vai acontecer, né? 10 anos, porque a gente está muito evoluído já, né? Nossa! É, o que era 10 anos atrás, né? É, nossa, até os celulares eram inferiores, né? Não tinha internet. Então, eu falo, o celular, esse celular que a gente conhece hoje foi em 2007, né? Com o iPhone lá do Steve Jobs. 2007 é ontem, né? Menos de 20 anos, ó. É pouco tempo. É menos de 20 anos, 2007. Agora todo mundo, a maioria já tem internet, já tem Starlink também, né? Já tem Starlink, 5G, tudo aí, ó. E na época que foi crida em 2007, não tinha nada, né? Não tinha nada. É isso mesmo, tá? É bem, é uma evolução muito rápida mesmo. Tem que ir, né? A evolução é assim. Não tem como a gente parar. Vai continuar evoluindo, né? A gente tem que criar aí uma maneira de controlar isso para não virar um negócio desenfreado para a gente, né? É, não gera problema, né? Para a gente, né? Sei lá. Já gera muito, né? É, já gera. A revolta das máquinas. Exatamente. E eu estou imaginando no filme, né? Ficção científica na minha cabeça. A gente tem, né? É, Skynet, ué. É, teve uma empresa que, eu não sei muito bem a história, mas trouxeram Skynet, né? Colocaram o nome da empresa de Skynet. É, isso mesmo. Porque é uma baita de uma referência, né? É, nossa, é. Pensou que ela se vira contra... Não, não vai se vira, não. Não sei, né? Vai saber. Vai saber o que se passa, né? Ó o corte. Salve, Cortes! É, CSF, Sérgio. A corrosão dos metais no mar é muito efetiva. No espaço tem alguma característica do ambiente que degrada a espaçonave? Como se previne? É verdade, né? Tem? Tem, sim. Acho que é CSF, é Salve, Salve, Família. Ah, Salve, Salve, Família. É Salve, Salve. É mineiro. Eu fiquei pensando... Ah, não. Tem, sim, então. No espaço tem, né? Porque no espaço você tem a radiação, né? Solar. E qualquer coisa que você coloca ali, a radiação solar é incidida diretamente. Outra coisa que tem no espaço é a temperatura. No espaço a temperatura é diferente do que a gente tem aqui na Terra. É menor, né? Não é que ela... Ela pode ser muito maior e muito menor. Porque, assim, aonde o sol bate é muito quente. E aonde o sol não bate é muito frio. Então a variação de temperatura é gigantesca. E isso pra coisa eletrônica é muito complicado. É judicial, né? Então por isso que a nave vai com aquele... Embalada naquele papel alumínio. Já é aquele papel alumínio? Já é embaixo, né? Aquilo ali é um cobertor. É uma coisa térmica pra manter a temperatura estável. Eu pensava... Eu imaginava que era pra reentrada, sabe? Não, não. É papel alumínio. Ah, papel alumínio. Ah, então tá bom. Papel alumínio. Não, tem o escudo de calor que é pra reentrada. Mas tem... Você vê assim... Toda nave você vê um papel alumínio. Às vezes é dourado. Às vezes é prateado e tal. Aquilo ali é pra manter a temperatura estabilizada. O máximo possível. Então assim, o espaço é muito complicado. Muito complicado mesmo. E como que você previne? Então você estuda e você vai lá e cria componentes, compostos e tal. Que você coloca nessas naves pra proteger. Qual que é o grande desafio? Qualquer grama que você coloca a mais numa nave, é não sei quantos mil dólares a mais de combustível que você tem que pagar. Fica muito mais caro. Fica muito mais caro. Então o pessoal tem que trabalhar com esse tipo de elemento, equipamento e tal, que não encareça tanto a ponto de ficar inviável e você lançar alguma coisa. Deixa mais leve, né? O possível, né? Que não vai prejudicar. Ah, isso aí. Esse papel alumínio dourado aí é pra isso. Ele acaba protegendo, ele mantém o que tá ali dentro dele. Com uma temperatura mais estabilizada. Pra não ter tanta variação de temperatura. Assim, proteger todo mundo. Tem tanto detrito que entra na Terra, né? Acho que é 40 toneladas por dia, né? De pedrinha, essas coisas que entram, né? E eu fico me imaginando a estação espacial lá em cima. Ela tá vulnerável? É. Ela sofre, ela sofre vários impactos, viu? Nossa. Pequenos impactos e tal. Vira e mexe, os astronautas entram nas naves lá por questão de segurança. Imagina o desespero que deve ser assim. Imagina, tipo, às vezes tá fazendo alguma manutenção. Ele sabe o horário que vai ter? Não, você não sabe. Eles tentam mapear isso e tal. Só que é um risco que se corre. E a estação espacial, ela é toda marcadinha já. Que ela já foi muito danificada por isso. Nossa, foi muito alvejada pelas, sei lá... Micrometeoroides que chama. Meu Deus. Bate mesmo. Não tem jeito. E sobre o Metaverse, você já usou o Oculus Quest que eu vi que você não tinha usado? Ah, não usei não. Nem vou usar. Porque é tão legal. Você usou? Eu usei. E aí? A gente tinha dois, era bem legal. Só jogava Beat Saber. Ele que é com o bastãozinho lá. É um jogo de dança. Eu tentei jogar Jurassic Park, mas dava ânsia. Mas acho que é por causa do... Ah, você tinha esse problema? Eu tinha... Eu acho que era meio desenho, meio real, sabe? E eu não cheguei nem a vomitar, mas dava um negócio assim na barriga, sabe? Daí eu meio que parei. Mas tem outros também, de simulação de tempo, que tipo, você consegue parar o tempo e mudar a trajetória da bala pra salvar a pessoa da aeronave. Legal, interessante. Não entra nem a pau. Por quê? Ah, não. Eu brinco. Eu entrevistei o Kenneth Correia. Um cara legal que você trazia aqui, ó. Ele levou. Sim. O Kenneth Correia, eu entrevistei ele lá, comecei com ele e ele falou assim, cara, não coloque isso não, porque você vai colocar, você não vai querer tirar nunca mais, entendeu? Porque fala que é viciante, né? É muito, mas é legal que a bateria só dura de duas a três horas. Ah, é? Ah, então você tem esse limite, né? Você tem um limite, porque você tem que fazer outra coisa da vida e deixar o negócio carregando. Porque, nossa, a gente tinha dois. Porque a gente comprou um, daí eu e o Diego, a gente ficava disputando. Tipo, é uma hora cada um, mas o outro... Uma hora é muito pouco. A gente pegou duas. Comprou dois pra cada um ficar três horas. É. O Diego ainda queria colocar a bateria externa, tal, que ele manja de eletrônica, pra ficar mais tempo ainda. Mas eu comecei com o podcast em agosto do ano passado, daí não deu mais tempo de jogar ali com o óculos de realidade virtual. E daí ele ficou lá em casa parado, dá dó, né? E não tinha tempo, sempre tava cansado, a gente vendeu. Ah, tá, entendi. Você se livrou disso, então? Eu me livrei, porque era viciante, eu ficava pensando. É, então, não. O metaverso... É assim, eu acho que tem muita coisa boa, né? Que pode acontecer. A própria coisa de educação, entendeu? Você dar aula de maneira diferente, você proporcionar algum tipo de experiência pra pessoa que não tem condição. Tipo, você tem uma pessoa que tá numa cama lá, um tetraplégico, sei lá, que não pode se mexer nem nada. E fazer ele viajar, ir pra lugares e tudo. Lógico que não vai substituir nunca, né? A experiência é real, mas pra pessoa que tá ali, que não tem outra coisa pra fazer. Hoje, nas empresas de alta tecnologia, principalmente de aviação, ele já é usado muito pra trabalho, né? Então, você reúne engenheiros do mundo inteiro. E aqui no meio, a gente colocaria uma peça aqui, uma turbina. E aí, você que é lá da, sei lá, da Suécia, e eu aqui do Brasil, e outro dos Estados Unidos, e outro da Austrália. E ao mesmo tempo, cada um vai falando, ó, muda isso aqui. Aí, o cara muda já na realidade virtual aqui, já vai vendo o que vai acontecendo. É legal isso. Então, isso aí é muito interessante. Operação, né? Ah, vou fazer a operação no coração de uma pessoa. Ah, o melhor cirurgião, cara, fica lá no Japão. Então, você, ele faz via metaverso, entendeu? Ele ajuda aqui, ele participa daquela cirurgia via metaverso. Então, assim, tem muita coisa muito boa. Mas a gente sabe que tem as coisas que podem ser ruins também, né? É, pode ser usado de outra forma lá no... O Kenneth falou uma coisa que é muito legal, né? Porque quando você tá no metaverso, você tá naquele mundo lá. Então, o mundo tá seguindo. Quando você tira o óculos, o mundo lá continua seguindo. É. Você quer fazer parte dele. Aí, aí. Aí é que pra mim tá a grande questão. Vai chegar um momento que você vai pensar, qual mundo que eu quero perder menos coisa? Isso já acontece no GTRP, sabe? Roleplay. Sim. Porque você sai da partida, aí você joga no PC normal. Você tem seu personagem lá e toda uma história. Você sai, o pessoal continua a história sem você. É horrível. Você já fica pensando, meu Deus, eu preciso voltar. O que que tá acontecendo lá naquele mundo, né? Eles estão conversando, será que eles estão jogando, será que eles saíram também? Nossa. Então, isso aí é um problema. Isso aí, se a pessoa não tiver um controle... Eu falo esse negócio de nunca colocar, é de brincadeira, né? Porque eu falo que é um negócio que é foda. Que você vai ficar nessa, entendeu? Pô, talvez o mundo ali seja um mundo muito mais legal que esse meu aqui. É, às vezes a pessoa tá triste. E lá é tudo tão legal, então eu vou ficar lá dentro. Então, por que que eu vou ficar aqui fora? O problema é que lá dentro, o mundo aqui de fora continua também. Continua. E você tá perdendo as coisas aqui. Aí você tá perdendo aqui. Quando você vem pra cá, o de lá continua. Você vai pra lá, então você vai estar sempre perdendo. Vai. O negócio é, onde você tá perdendo menos? Essa que vai ser a grande pergunta pra mim, viu? Tem que dividir o tempo, né? Pouquinho aqui, pouquinho lá, só duas horas por dia. Não, ainda é muito, hein? O que você ia falar, Dick? O que você tá falando? Eu já passei basicamente por isso que você falou, com o Oculus Quest. Eu também. Jogando no Oculus Quest, por exemplo, aquele Immortal, que era os três capítulos de Star Wars. E jogando alguns outros que eram mais metaversos em si, que eram de comunidade. Mas que tinham objetivos de jogos e tal. Quando às vezes eu ficava, tipo, duas horas jogando, três horas jogando. E eu tirava o óculos, vinha de dentro de mim aquela sensação de onde eu tô. Tipo, lá tava mais confortável. Tá vendo? Você entendeu? Esse é metaversa, outra realidade. É tipo como fosse um vício. Sabe? Você já sente que é como fosse um vício, tipo, Xano. Fala, volta. Você entendeu? Só que eu acho que é muito pior que um vício, cara. É. É. Porque o negócio tá no... É um negócio no cérebro, né, cara? É um negócio ali. Os caras injetaram... Eu conversei com o Nicoleles, né? Lá no Flow, lá, semana passada. Nicoleles é um cara sensacional, que trabalha com esse negócio do cérebro e tudo, né? Nossa, que legal. E a gente tava conversando muito sobre isso aí, né? Os caras de rede social, metaversa e tal, eles manjam tecnologia. É. Mas tem uma coisa que eles manjam muito mais. O cérebro, o que a gente vai gostar? Neurociência. Eles sabem aonde pegar a pessoa pra ela ficar ali. É o que eu falo sempre do TikTok, né? Rede social, TikTok, nossa, é tão bom, né? O TikTok, o pessoal fala que o algoritmo do TikTok, em três minutos, ele já sabe quem é você. É. E aí ele vai começar a te mandar só coisas que você gosta. E a gente não sai nunca mais de lá. É a dopamina. Aí você fica dopado ali naquele negócio, que maravilha. Ah, cara, eu não quero saber daquilo ali, não é problema, boleto pra pagar? Ah, que é isso, vou ficar aqui passando aqui meu TikTok, é. Vou ficar aqui passando meu TikTok, cara. E aí tem gente que passa horas, né? Na hora que você viu, foi horas. E a pessoa ali, ó, só passando aquele negócio, não fez nada. É. São problemas aí que vão surgir, viu? É. Às vezes a gente deita à noite na cama e é tão gostoso olhar os vídeos do TikTok pra ver o que tá rolando, mas a gente fica de uma a duas horas, porque a gente pensa assim... De uma do caramba! Só um pouquinho, né? Deu dia e começa. Nossa, é tão interessante o TikTok, meu Deus! É, isso mesmo. É complicado. Aí o Nicoleles até falou um negócio até legal pra caramba, que na Finlândia as escolas estão tirando... Ah, o celular? Do celular, tablet e tal, do ensino fundamental ali do começo pra criançada, porque senão a criançada já vai entrar numa maneura ali, num negócio de maluco, né? É, não cria o desenvolvimento, né? De contato com as pessoas. Exatamente, exatamente. Mas que legal. Como eles estão fazendo isso? Porque eu acho que é difícil. Não, porque é um negócio do sistema, né? O governo que tá vindo por cima. Não entra. Não entra, tira mesmo e tal. Então não tem papo, entendeu? Voltar a escrever, coisa que pouca gente faz hoje. Faz pouco mesmo, né? Tô usando o celular. É, então a letra mudou muito, ficou mais feia, ficou... A pessoa não sabe escrever, não tem a mecânica da escrita. Você perde, né? Perde a mão. Perde a mão. Então isso aí é um negócio que preocupa muito o pessoal. Então assim, tudo tem o seu lado muito bom e tem um lado que tem que tomar cuidado, né? Tem. O negócio é como dosar isso aí, né? Use com moderação, né? Use com moderação, né? É, que é muito legal. Aí que tá, mas aí entra o outro lado. Porque a empresa, ela quer o quê? Que você fique lá dentro. O TikTok, duas horas só, não. Eu quero que você fique cinco. Nossa. Então eu vou te mandar mais coisa que você gosta, entendeu? Pra você ficando mais. O meta também, entendeu? O metaverso também. Cada metaverso vai querer que você fique mais tempo lá. Será que o metaverso também vai fazer isso? De dar coisas legais pra gente? Com certeza, mas isso aí que é o negócio, né? É porque o metaverso... Vocês estão no metaverso do jogo ali, né? Do jogo, é. Ainda não entrei, assim, nos mundos e tal. Então, tem as digital twins, né? Que são os gêmeos digitais. Só que aí, por exemplo, você tá... Chicago, por exemplo. Tem a Chicago no metaverso. Você anda pela cidade? Você anda pela cidade. Só que é diferente. Você tá andando pela cidade e o algoritmo te conhece. Então, as coisas que você vai ver são coisas só que você gosta. Pra quê? Pra você poder ficar ali. Senão, você vai andar duas quadras e vai falar Pô, coisa chata. Vou sair. Não, o cara quer que você fique. Então, ele vai começar a jogar. Coisa que é igual a game, sei lá, tecnologia, não sei o quê. Quadrinho, filme e tal. E aí, você vai... Caramba, cara. E que mundo legal. Eu vou ficar andando aqui nesse mundo. E é isso que eles querem. Porque aí, do nada, assim, vai aparecer uma loja pra comprar o último filme de não sei quem. Você acaba comprando. Eu dou um exemplo. Ou uma loja pra comprar o último jogo que saiu, a última versão de GTA, por exemplo. É, GTA 6, né? Estão falando que tá em desenvolvimento, tá? Aí você parou ali no metaverso, virou a esquina ali na sua digital twin. Tá uma loja aqui, ó. Compre aqui. Você vai comprar na hora. É isso que os caras querem. Mesmo que seja pra entregar daqui a um ano. Porque é legal. Já vai ter garantido. Então, é isso que eles querem. Então, eles vão fazer de tudo pra te manter ali. E aí, vai ser da consciência de cada pessoa. É, o limite. Que é isso que você falou. Ah, não. A gente só fica uma hora, né? É. Então, tem que... A gente se controla. Tem que se controlar. E só quando dá tempo. Tipo, nossa, esses dias estão sendo muito corridos. Daí nem pega o celular à noite. Porque senão... Senão, vai embora, né? Vai embora. É isso. E é bom que tá cansado. Não consegue se concentrar. Aí você, ah, não tá dando. Não tô entendendo nada mais, né? Daí desliga e vai dormir. Mas isso tem. Porque, por exemplo, a gente tá conversando aqui. O feed do TikTok tá lá sendo... Injetado o conteúdo nele, né? O YouTube tá sendo injetado o vídeo. Todos eles. O Twitter tá lá. Tá tudo... A timeline lá tá correndo. Aí você vai falar. Caramba. Aí você... Você vem agora, pô. Agora no final do dia. Como que eu vou resgatar tudo o que aconteceu, né? Aí tem pessoas que sofrem com isso. Que dá uma sensação que tá perdendo mesmo, sabe? É, às vezes eu fico pensando. Meu Deus, o que será que tá rolando? Eu gosto muito de ver notícia no TikTok, sabe? Porque notícias curtas e a gente se mantém informado e é de forma rápida. Você vê uma notícia, eles te entregam outra, outra, outra. Aí você fica bem informado e aprende sobre outras coisas também. Eu acho muito legal. Mas daí eu pergunto o tempo também. Eu podia estar fazendo outras coisas. Mas é legal também ver as coisas que eu gosto. Aí você começa a passar. O dilema. Agora você deve estar... Caramba, que notícia será que tá passando ali no TikTok? O que será que aconteceu? Foi sexta-feira que o Elon Musk falou que não ia mais comprar o Twitter. Eu fico o dia inteiro no estúdio. Eu não tive tempo de ver minhas redes sociais. Comentaram comigo. Era noite. Eu, meu Deus, não acredito que isso aconteceu hoje cedo. Sabe? Eu queria saber antes. Só por saber mesmo. Não mudar nada. Então tem que controlar essa sede aí da Infoia. É que hoje a gente tá com esse negócio, né? Essa sede, né? De querer saber na hora o que tá acontecendo, né? E não vai mudar nada. Ela mesmo vai comprar, não vai comprar. Nossa vida vai continuar do mesmo jeito. É só manter e respirar aí. É, tem que ter esse controle aí. Esse controle vai ser importante. É verdade. Ó, tem pergunta do DS. Salve, DS. Chão, você teve boa noite. Boa noite, DS. Acha que os interesses políticos dos Estados Unidos, entre outras empresas e países, estão de olho em nossa matéria para favorecê-los nessa corrida louca de ego? Vítio, minas e mineração. Você acha? Fala, DS. Tudo bom? Cara, mas assim, o mundo é assim, né, cara? O mundo é assim. Então, assim, o mundo que o pessoal brinca, né? O mundo capitalista vai fazer o quê? É isso. As empresas existem e elas precisam das coisas. Agora, assim, tem interesse político dos Estados Unidos, entre outros países. Cara, nós temos interesse também, entendeu? O Brasil, a gente não está lá todo dia de manhã. O pessoal pega quanto que está valendo o minério de ferro lá na China. Por quê? Porque a gente tem a maior mina de ferro aqui do Brasil, Carajá, do mundo. Fica aqui no Brasil, que é Carajás. E a gente vende o nosso minério para a China. Então, a gente não tem interesse também em saber como que eles estão lá, para a gente poder vender, porque se o preço do fértil estiver caindo, a gente vai se ferrar. Vai. Então, assim, hoje não tem muito isso, cara. Porque o mundo aí, essa palavra que a gente usa, que é o tal do globalizado, cara, está tudo meio entrelaçado uma coisa com a outra. Então, não tem isso, né? Do mesmo jeito que, ah, a gente precisa também, a gente pega e precisa comprar tal material lá fora para poder fazer coisa aqui. Eles precisam comprar coisa aqui para fazer lá. Então, isso aí é um interesse meio que global que tem, né? Nessas coisas. O problema é como usar isso de maneira, né? Mais, talvez, mais sustentável e tal, né? E aí entra aquele negócio de usar energia de maneira melhor, energias diferentes e tudo, né? Aí esse negócio do lítio aí que você citou, por exemplo, é por causa que o mundo está virando um mundo muito elétrico. E as baterias são feitas de lítio, né? Lítio com alguma outra coisa. E aí minas de lítio, alguns materiais, eles são muito raros na Terra. Então, eles estão em alguns determinados pontos só. Então, minas de lítio, por exemplo, são poucas, não são tantas assim. Então, você vai ficar complicado, você vai ter que explorar aquilo ali. Ou você inventa uma outra bateria de um outro material, entendeu? Seria boa, né? Mais barata, porque a bateria é tão cara, né? A bateria é cara pra caramba e ela é feita desse... Mas por que ela é cara? Porque esse material, ele não é... Ele é raro, né? Ele é raro. Então, você não tem mina de lítio. Virou a esquina, tem uma mina de lítio, entendeu? Não é assim? Mina de lítio tem na Bolívia, né? Onde tem mais lítio e tal. Então, por aí vai. Ferro é aqui no Brasil. Diamante é na África do Sul. Então, esses materiais aí que são usados, né? Nessas altas indústrias e tal. Infelizmente, eles são raros. E aí, isso valoriza muito e acaba gerando toda essa corrida aí em cima, né? Então... Mas é isso aí. Quem vai ter acesso primeiro, né? Não tem como escapar, cara. Ó, pergunta da Raquel. Salve, Raquel Vital. Como sabemos o tipo de formato da nossa galáxia? As outras podemos ver a forma, mas e a nossa? Como sabemos? Boa, Raquel. Excelente pergunta. Esse é um dos grandes problemas da astronomia. Que a gente quer estudar um negócio estando dentro dele. Então, por exemplo, você está aqui em São Paulo. Ou no Rio de Janeiro. Qualquer cidade. Na cidade que você mora aí. Você para no centro da sua cidade e olha. Qual o formato que a sua cidade tem? Você não sabe. Não sabe. Tem que ter uma visão aérea do Google. Exatamente. Como que a gente sabe o formato de São Paulo? Zona Leste, Zona Norte e tal. Porque tem imagens satélites que dá aquele formato ali. E o pessoal dividiu. E a galáxia? Como o pessoal sabe? A gente mora dentro da galáxia. Como que eu vou saber se ela é redonda, se ela é elíptica, se ela é espiral, se ela é o que é? Então, isso aí é um grandíssimo problema que existe, Raquel. E existe uma missão da Agência Espacial Europeia, ISA. Uma missão chamada Gaia. E como que eles fazem isso? Então, é o seguinte. Essa missão, ela tem quatro telescópios poderosíssimos nela. E esse telescópio consegue medir com muita precisão a posição de bilhões de estrelas na nossa galáxia. Bilhões de estrelas. Então, ele mede a posição. Ele fica o tempo todo olhando. Ele está no espaço. Olhando para bilhões de... Agora, o último catálogo que lançou eram quase três bilhões de estrelas. É o maior catálogo de estrelas que a gente tem. Então, ele começa a medir. O astrônomo pega aquela posição lá. Deu uma posição. Uma posição é uma coordenada. Igual uma latitude e longitude. E ele vai lá, pega um papelzão assim e põe ali aquela estrela. Pega outra e põe ali. Pega outra e põe ali. Pega outra e coloca. Então, a gente vai colocando num gráfico a posição de todas essas bilhões de estrelas que a gente mediu. São muitas estrelas? São. Mas são muito poucas. Porque a Via Láctea pode ter 200 bilhões de estrelas. Nossa. A gente só conseguiu medir 2 bilhões. Tudo bem. Já é o melhor mapa que a gente tem na nossa galáxia. É esse. Então, não tem o que fazer. E quando você faz isso, a forma que essas coisas se dispõem nesse gráfico que você constrói, indicam que a nossa galáxia é uma galáxia do tipo espiral barrada. Barrada é porque ela tem uma barra de estrela no meio. Ela é exatamente assim? Nós provavelmente nunca vamos saber. Mas existem pistas muito fortes que ela seja assim. Uma, então, é essa missão Gaia. Outra é quando a gente sai numa noite bem escura no interior e vê a Via Láctea no céu, que é aquele braço ali. Então, com aquilo ali a gente consegue ter uma ideia também de posição de algumas coisas. Distância, por exemplo, do buraco negro, que foi feita a foto agora e tal. Então, você vai pegando todos esses ingredientes aí, todas essas pistas e monta. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, imagina que a nossa galáxia seja um quebra-cabeça de 5 mil peças. A gente conhece umas 500 espalhadas. E por essas 500, a gente tem uma ideia de como que ela é, que ela deve ser isso. Mas, realmente, uma das coisas mais complicadas que tem é estudar algo de dentro para fora. Que é o nosso caso aqui com a Via Láctea. Nossa, muito interessante. Muito obrigado. Mas é muito interessante. Tem um grupo de astrônomos que a vida deles é só fazer isso. Nossa, imagina, 2 bilhões de estrelas já encontraram. Meu Deus do céu, o pessoal não dorme. Não dorme, né? Porque é muita coisa, né? E pode, sei lá, né? Se piscar o olho perde alguma coisa, não sei, né? Não, e o legal é que eles sabiam que essa missão ia fazer isso. Antes de sair os dados, eles prepararam todos os programas de computador para processar. Ai, que bom. Já pensaram antes para não ter muito trabalho, né? Quando o dado chegou, tipo, em uma semana já tinha resultado e tudo. O negócio era legal para caramba. Ah, legal isso. Pensei que, sei lá, demorou anos. Não, demorou anos para fazer a missão. Ah, sim. Mas aí, depois que ela mandou, já estava tudo praticamente pronto. Ai, que bom. Promessou a missão. É interessante. Ah, Raquel já foi. E aí, de como? Diego, você está aqui? Ai, que susto. Acho que ele está ali atrás. É, eu vi, eu pensei que era o Fagner. Ele está pegando alguma coisa lá. Eu ouvi o barulho, eu pensei, é o Fagner. Ficou ali a última vez. Ai, não vi. Nossa, mas daí a gente fica mais solta o cenário, fica bonito. E como está, de as perguntas, coloca as últimas para a gente. Vou colocar. Acho que você ia falar do Muamua também, né? Eu ia, é do Muamua, mas eu não lembro a pergunta do Muamua. Eu ouvi que ele é feito de nitrogênio, mas aí falaram que não era, né? Ah, então, o Muamua era legal, né? Em 2017, descobriram esse objeto interestelar, né? Que veio de um outro sistema. E o que que ele é, né? A gente não sabe, né? Por que que a gente não sabe? Porque ele é muito pequeno. Ele passou muito rápido e a gente detectou e ele já estava muito longe. Então, primeira coisa, pessoal, não existe imagem dele. Então, se você ver imagem, todas as imagens que você vê dele é um desenho. Eu achava que podia ser de verdade, aquele negócio grandão assim, né? Ela é um desenho. Não existe imagem dele. Ele estava muito longe para a gente fazer qualquer imagem, tá? Então, chegaram a cogitar, né? Que ele era nitrogênio congelado. Pode ser que ele seja, sim. Pode. Mas pode ser que ele seja uma mistura de diferentes gelos que a gente chama. O nitrogênio poderia ser um deles, tá? Mas o que é mesmo vai ser complicado a gente saber. Ele pode ter sido uma lasca para isso aí. Imagina Plutão, né? Tem Plutão aqui. Plutão tem muito nitrogênio congelado. Foi aí que os caras chegaram a essa conclusão. E o Oumuamua pode ser, imagina, uma lasca de Plutão que saiu... Ah, desprendeu. Desprendeu e veio parar aqui. A gente não tem imagem, mas a gente conseguiu medir os dados do Oumuamua. E quando você compara com o de Plutão, é muito parecido. Então pode ser que seja um pedaço dele mesmo. Pode ser. Não. Não de Plutão. Ah, sim. De Plutão lá do outro sistema. Sim. Lá do outro, entendeu? Um objeto igual Plutão, só que lá no outro sistema planetário. Mas aí pode ser. Então pode ser que exista um outro sistema planetário, seja muito parecido com o nosso. Tem um objeto lá que se parece com Plutão, que está muito longe, muito frio. Que tenha esses gelos diferentes, tipo nitrogênio. Aconteceu alguma coisa, uma lasca dele saiu e veio parar aqui. Tem risco de vir para a Terra? Sei lá, ter mais desprendimentos? De bater na Terra a gente não sabe ainda. Provavelmente não. Então, agora, de ter mais, estima-se que tenha milhares aqui no Sistema Solar. Só que a gente não consegue detectar. Porque eles são pequenos e são muito rápidos. Ah, são pequenininhos. Eu imaginava que era um negócio enorme. O Muamua tem, acho que, 400 metros de comprimento e 100 de largura. É pequenininho, em comparação à Terra. É, não dá. É muito difícil de ver. Entendeu? E agora, pode ser que tenha milhares por aí. Então, a gente está desenvolvendo hoje telescópios que, no futuro, podem detectar mais desses objetos. Ah, legal. Vamos ver. Ó, o Eduardo. Salve, Eduardo. Sérgio, você acredita que, no futuro, poderíamos passar a informação de um cérebro humano para um artificial? Tem um filme com o Johnny Depp, um filme antigo, que ele morre e transfere, hein? Lembra? Eu não lembro o nome. Transfere de consciência, né? É. Então, isso aí é um negócio, cara, que hoje é muito cogitado, né? Muito cogitado mesmo de você transferir a sua consciência para uma máquina, né? Cara, como eu falei, né? Conversamos com o Nicoleles lá no Flow. Aliás, assistam lá o episódio do Flow, que está muito legal. O Nicoleles é um cara sensacional. Eu até perguntei isso aí para ele, cara. Ele falou que não. Então, eu vou ficar com ele, cara. Porque ele manja disso para caramba, entendeu? Então, eu acho que não. Transferir, né? O filme que o pessoal lembra muito é o Avatar, né? Avatar também. Vai ter o dois agora, né? Vai ter, né? Porque o Avatar liga aquele negócio aqui. A gente transfere para um Avatar, né? Para um ser, né? Para um Avatar. Que ele sai explorando outros mundos e tal. Transferir para um robô. E aí o robô ir para Marte, por exemplo. Não precisa ir a gente, né? Isso é legal. Porque a gente poderia ter consciência, né? E fazer e pegar amostras e tal. Mas a gente está seguro aqui. É. Do perigoso lançamento. Volta. E o tempo de ida também. Eu, assim, cara. Eu não costumo duvidar de nada que o pessoal é capaz de fazer, viu? Pode ser. Agora, isso aí vai... Cara, vai ter muito tanto problema nisso aí. De fazer um negócio desse. Principalmente problema ético. É. É porque é muito interessante. Mas e o conflito ético, né? Vai ter muito. Então, assim. Não sei se os caras vão querer bancar essa briga toda para fazer isso. E depois dar alguma coisa errada. Assim. É bem complicado mesmo. É. É verdade. Dá complicado. Se der errado, é complicado. É bem complicado. Sergão, falando em filme. Star Trek ou Star Wars? É verdade. Cara, eu tenho um diazinho de cará, cara. Eu não vi Star Trek, sabia? Jura? Eu não acredito. Não vi Star Trek. Eu pensei que até que você respondaria Star Trek porque é mais próximo da realidade. É mais científico, né? Então, mas... Sabe que eu gosto mais de Star Wars? Porque eu gosto da história de Star Wars. A história é linda mesmo. Eu gosto da história. E vamos dizer assim, as estrelas ali em Star Wars, elas estão mais com um pano de fundo e tal. Por isso que eu acho que é muito diferente de Star Trek. Porque Star Trek não, né? É baseado nisso e tal. Star Wars não. Aquela história ali poderia ser contada em qualquer lugar. Em São Paulo, por exemplo, poderia contar aquela história de Star Wars. É que ele contou daquela maneira na ficção e tal, científica e tudo. Mas Star Trek, cara, eu nunca parei para assistir. Então, eu tenho esse desvio aí de caráter. Assiste, tem muitas séries agora, Discovery, tem outras. Tem, né? Então, o pessoal já falou até para mim a sequência, para eu assistir e tudo. Eu não lembro mais a sequência, mas sempre que vai saindo, eu vou assistindo na época, sabe? É legal. Você é mais o quê? Star Trek? Eu gosto de Star Trek porque é mais próximo da realidade. Tem antigamente que eles tinham os telefones holográficos e tal, a simulação. Eu acho interessante, tipo, prevendo o futuro, sabe? Visionários, né? É, visionários. Eu acho legal isso. Mas Star Wars também é muito bom. Eu sou fã dos dois, eu acompanho os dois, é bem legal. E você, Diego? Eu sou mais Star Trek, como fala, para a série e para a filme eu sou mais Star Wars. Mas agora Star Wars está vindo com essa série do Mandalore, essas outras também também. Ai, que também é muito legal. Obi-Wan, né? Vai estrear o Obi-Wan Kenobi aí, né? Isso aí deve ser legal, hein? Eu acho que sim. Você viu que o Obi-Wan copiou um filme da Record? A capa que eu estou falando? Ah, é novela, filme, eu não lembro sério. Sério? Não vi, não. Não fui co... É que parece, sabe? Entendi. É parecido. O quê? Nos Dez Mandamentos, lá? Não, é a letra, é o Jesus andando no deserto, daí parece o Obi-Wan. Vou procurar uma pra vocês aí. Caramba. Parece o Obi-Wan. É, quando você comentar, eu estarei lá. Nossa, é muito legal esse avatar. O que aconteceria se um buraco negro entrasse em outro buraco negro? Tem como, Olivia? Tem como. Eles se fundem. A gente tem dados aí de buracos negros se fundindo. Viram só? Viram só. E o mais legal é o seguinte, você pega um buraco negro de 11 massas solares e pega um outro de 12 massas solares. Quando eles se fundem, era pra gerar um de 11 mais 12. Mas não gera. Gera de quanto? Gera tipo de 22. Nossa, um a menos. Por quê? Por quê? Porque essa massa solar... É um que eles se juntaram. Não, essa aí, ela gera a tal da onda gravitacional que a gente detecta aqui na Terra. Então, quem previu isso? O Einstein, lá em 1915, previu que dois buracos negros poderiam se fundir. E isso seria um impacto de objetos muito massivos. Um impacto tão violento pro universo, que o universo tem uma coisa que permeia o universo todo, que a gente chama de tecido do espaço-tempo. Como se fosse um tecido, assim. Essa fusão seria tão violenta que geraria ondas nesse tecido, igual a gente tem onda num lago quando você joga pedra. Então, você pega um de 11 e um de 12, ele não gera um de 23, ele gera um de 22. Porque uma massa dele, só pra propagar essa onda gravitacional. E aí, o Einstein previu isso. 100 anos depois, um cara, que até o cara do Big Bang Theory, o cara do Interestelar, chamado Kip Thorne, ele bancou tudo isso, o governo americano construiu um equipamento e ele detectou a primeira onda gravitacional. 100 anos depois do Einstein ter previsto. Mas como o Einstein conseguia falar essas coisas maravilhosas? Nem se não tinha tecnologia nenhuma. Ele nem precisava. O Einstein tem uma frase muito famosa do Einstein, que um cara chegou pra ele, mas professor, como que você fez tudo isso e tal? Com duas coisas, lápis e papel. Nossa, meu Deus, essa pessoa de vez é muito inteligente. Por isso que ele fazia esses exercícios, eu falei problema mental, né? Problema mental é na questão dele bolar os problemas na mente dele pra tentar resolver e tal. E aí ele saia resolvendo com a matemática, com a física e tudo. Esses exercícios aí que ele bolava pra tentar chegar no que ele chegou. E ele previu foto do buraco negro, como ela seria e tal, as características ali físicas. Tá tudo respeitando a teoria da relatividade. Onda gravitacional e várias outras coisas aí que foi... GPS hoje só funciona por causa da relatividade. Não sabia que tinha conexão. Porque os satélites que ficam girando aí muito tempo e tal, eles só conseguem sincronizar e fazer tudo por causa da relatividade. O elevador, que a porta vai fechar e você põe a mão. Já fez isso, tu não já? Já, pra não deixar fechar. Isso aí é por causa do Albert Einstein. Chama efeito fotoelétrico, da luz. É, a luz, né? Alguma coisa que passa ali o sinal, a gente põe ele para a área. Só por causa do Einstein. Seria muito legal se os professores na escola fizessem umas conexões assim, sabe? Com o mundo real. Tem que fazer, porque aí você aproxima, né? Você não fala, pô, relatividade, aquela maluquice e tal. Não, cara, tem muita aplicação no dia a dia. Entendeu? Hoje tem muita coisa que é graça ao Einstein. Isso aí é incrível dele, né? Como que ele conseguia fazer tudo isso, né? Com zero de tecnologia, praticamente. Naquela época, meu Deus, era tudo tão difícil, né? Sem nada de tecnologia, ele já era visionário, né? E coisas que ele falava naquela época, cem anos depois, né? Foi comprovado. E o legal dele é que ele duvidava de muitas coisas. Ele não acreditava que aquilo poderia ser. Ele não acreditava. Ele falava, não, isso aqui é um negócio tão absurdo, que essa aqui nunca vão... Onda gravitacional, nunca vão detectar isso. Detectaram. Buraco negro, ele foi o primeiro a propor ali e tal. Depois vieram outros e ajudaram, mas ele foi o primeiro. Ah, não, isso aqui é um absurdo. Isso aqui nunca vai existir. Nunca vão detectar. Detectaram e fizeram a foto. E aí, tem várias coisas que ele foi falando que ele achava que ele estava errado. E coisas que ele ia tirando das coisas dele e tal, que ficaram meio perdidas. E aí, o pessoal falou, cara, aquilo lá que o Einstein tirou, é isso que a gente está detectando hoje. Nossa, meu Deus. É um gênio mesmo. Muito gênio. É muito louco, né? Porque se você parar para pensar, uma linguagem universal é matemática. Isso. O dia encontrou, né? Ontem a gente teve um curso de storytelling. Esse a gente fala em off. É, a gente fala, então tá. É ver se o Sakani tem uma teoria para isso. É muito legal. Depois a gente mostra. É a última coisa. Tem a imagem aqui do Obi-Wan, né? Ah, essa aí? O Obi-Wan que é o Obi-Wan. Você está vendo assim, ó, o Obi-Wan, olha o sentido da capa, né? Que está. E o Lering, dourado, né? Tipo, duas linhas, centralizado. Olha como que a Record tinha feito. Quer ver Jesus? Cadê? É esse aqui. Olha lá, capa para o mesmo lado, o Lering dourado, no deserto. Os caras, putz, será que o Obi-Wan se inspirou em Jesus da Record? Ah, se inspirou. Caramba, é igualzinho mesmo. Agora que você trocou ali, cara. Igualzinho, parece que está vendo ele de costas. Os mesmos elementos, assim, as cores e tal. Exatamente. E o Obi-Wan vai ser com o autor lá, né? É. É, é o mesmo, né? Darth Vader volta, nossa. Nossa, tão ansioso. Isso aí, vai ser demais. Vai ser. Obrigada, Sérgio, pela conversa. Que delícia, Sérgio. Obrigado a você pelo convite aí. Valeu demais aí. Obrigadão a todo mundo aí que acompanhou pelas perguntas aí. Muito legal. Muito conhecimento também. Pessoal que está em casa, muito obrigado por acompanhar. Pessoas, vocês são maravilhosos. Nossa, Sérgio, sem palavras mesmo. Estou muito feliz mesmo. Ah, que é isso. Estamos juntos aí. Precisando, estamos aí. Obrigada, pessoal, não se esqueça. A plataforma vai hoje até meia-noite, né? Para o pessoal. Até meia-noite. Vai lá, catarse.me barra Space Today Plus. Apoiá. Contribua lá. Pode começar apoiando com 10 reais. E vamos lá que vai sair do papel. Vai ser muito legal aí. É isso, é nóis. Gente, muito obrigada por assistirem. Vocês são maravilhosos. Fiquem com Deus. Quarta-feira a gente volta. Quarta a partir das 7 horas da noite. Com o Victor Magalhães, belezinha? Fiquem com Deus. Fui, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.